Nesse episódio, a gente vai falar sobre temas incríveis que parece que não dá para andar junto, mas andam incrivelmente bem juntos. Como você vende, como você faz arte, como você constrói marcas. Como um artista vende muito bem, como um vendedor excelente constrói marcas que apaixonam os seus clientes. E a gente vai falar desse tema, marca, branding, vendas e arte com alguém que trabalha com flores, com plantas, que tem um ateliê botânico em que faz um trabalho incrível e que tudo que a gente fala nesse episódio dá para você usar em qualquer negócio, não apenas com plantas e com flores. Aproveite o Man in the Arena com o Jota do Ateliê Botânico. Olá, eu sou o Miguel Cavalcante e esse é o Man in the Arena, um podcast sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre gestão e sobre os mais diversos assuntos que a gente tem o interesse de conversar com pessoas interessantes, com pessoas inteligentes, com pessoas capazes, com pessoas que a gente respeita, admira e gosta, que vem conversar com a gente sobre esses temas. Hoje a gente tem um convidado muito especial, o Jota do Flo Ateliê, um amigo relativamente recente que eu aprendi a admirar, que eu aprendi a gostar, que eu sou cliente e fã da marca e dos produtos e do jeito de viver o mundo e de trabalhar. Bom ter você aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, obrigado a você pelo convite, uma honra estar aqui, nessa reciprocidade de amizade que foi repentina, né? A gente se conheceu realmente há muito pouco tempo e com uma empatia grande aí, um Goiás cruzando o caminho. Falando em Goiás, qual que é a sua pamonha favorita? A de doce, sempre. Pamonha doce, né? E aí tem uma... Pamonha de doce, não é? Pamonha doce, é de doce. Eu tenho uma história engraçada na minha família, que uma vez fizeram pamonha na fazenda lá, e aí o meu irmão comeu uma pamonha, comeu duas pamonhas e a terceira pamonha, comeu a quarta pamonha e na hora de ir embora, resolveu pegar uma pra levar, da onde estava a fazenda, na cantina da fazenda, pra casa da sede, onde a gente ia dormir. Aí na hora de... no caminho indo a pé, ele foi comendo essa pamonha, ele começou a comer a pamonha e falou, hum, essa pamonha não tá muito boa mesmo. Depois da nona pra morrer, foi a nona que deu ruim. Ela não tava muito boa, eu falei, por que será? Eu não me lamentava, mas... Ele não vai gostar de eu ter contado essa história, mas tem vários irmãos e irmãs, né? Aí ninguém sabe qual vai ser. Mas ele sabe, né? Então é... não é... É uma coisa curiosa. Ô, Jota, você tem um ateliê botânico, né? Uma loja que vende arte em forma de flor e forma de plantas, né? Conta como é que foi a origem desse negócio. Da onde vem o Jota? Da onde vem a Carol? Como é que é esse... Da onde nasceu isso, né? A tradução mais exata, né? De ateliê botânico e essa que foi a grande... A grande diferença quando a gente criou a marca. A gente tinha uma agência de comunicação, na verdade, que tava trabalhando com redes sociais pra marcas de moda e beleza. Uau. E era uma época... É louco, né? Que falar isso hoje é meio esquisito. Mas era uma época que, assim, cara, as marcas não tinham Facebook. O Instagram nem existia ainda. Uhum. Mas as marcas não tinham Facebook. Foi o começo de as marcas quererem ter Facebook. Fazer sua fanpage. Exatamente, sabe? E aí, que conteúdo põe, que não põe? O Instagram veio logo na sequência, né? Mas... A gente trabalhava com moda. Eu venho do mercado de moda. A Carol também. Eu trabalhei com beleza muito tempo. Antes eu tinha agência de maquiadores. Pra quem não sabe, maquiador em moda, em beleza, eles são agenciados, né? Não é tipo um maquiador de salão, assim. Então... Os caras que fazem... Um cara especialista, artista. Exatamente. Que entende de câmera, entende de luz, tudo isso. E aí eles têm um empresário. E eu tinha, justamente, o escritório. E era empresário deles. Nossa, isso eu nem sabia que isso existia. É. E aí... Eu me maquiei, inclusive. Nasci bonito. Também é verdade. E aí o que rolou foi que, assim, a gente fez uma viagem... Muito bom. Pra Paris, era uma escala, né? Pra nossa lua de mel. Nossa lua de mel foi na Grécia. E aí, nesses passeios, assim, que você dá pela cidade, quando você tá só flanando, etc. Paris é maravilhoso pra isso, né? É. Andar à toa em Paris é maravilhoso. E aí, tinham várias lojinhas que a gente gostava muito, assim. Lojinhas bem pequenininhas. E aí a gente entrava e eram floriculturas. E aí andava, andava, andava. Ai, olha essa loja, não sei o quê. Vamos entrar. Entrava, era uma floricultura. E aquilo chamou muita atenção da gente, no sentido de que as lojas eram muito bonitas. Não eram floriculturas. Tinham todo um conceito por trás. Apesar de serem muito pequenininhas, inclusive, sabe? E aí, enfim. Fomos pra Grécia, não sei o quê. Voltamos. E aquilo ficou uma semente. Eu e a Carol, a gente não é o tipo de pessoa que acha que tudo no Brasil é ruim, tudo fora é bom, sabe? Não. A gente só... Só nos sentindo. É, a gente só se questionou naquele momento, tipo assim. Poxa, por que as floriculturas no Brasil não são bonitas, né? Porque floricultura aqui no Brasil, a grande maioria ainda é assim. É uma loja muito feia. É um atacadão de flor, né? Não, é. É um lugar feio, uma loja feia, num ponto feio, tudo feio. E tem flores dentro, aí você acha bonito. Porque tem flores dentro. Tipo uma fazenda de flores, né? Já fui lá em Olambra. É uma fazenda de orquídeas, pô. Não precisa ser bonito, só as flores. Mas na hora que você chega nas flores, aquilo muda, né? Tudo fica bonito. Ou sei lá, em São Paulo, quando você fala... Ai, flores. Todo mundo pensa na doutora Arnaldo, que tem aquelas bancas ali na frente do cemitério, né? É um clássico em São Paulo, as flores da banca do cemitério. Então, assim... Não é muito romântico dar uma flor do cemitério. Não, zero, né? Tipo zero romântico, né? Que entra num outro ponto, que Brasil não tem cultura de flores ainda, né? Isso também é bem difícil, mas... A gente se perguntou aquilo e zero empreendedorismo, assim, tipo, não, vamos montar, vai ser... Não, era só, tipo, a gente só falou por que que não tem e ponto final. Isso foi que ano, assim? Isso foi 2012. 2012, tem quase 10 anos. 2012. E aí, isso foi em junho, né? Começo de junho. Quando chegou em setembro, por incrível que pareça, a gente ganhou uma promoção, meu. Uma promoção de internet, assim, eu falo que é promoção da tampa de margarina. Mas não é da margarina, era um negócio que chamava Instamission, que tinha no Instagram. E era um prêmio pra Nova York, uma viagem pra Semana de Moda, patrocinada pela SkyVod. Que é uma loucura esse projeto Instamission. Era, né? E aí, fomos, assim, e era meio celebridade, tinha agenda pra cumprir, passeio de helicóptero, segurança levando pra lá e pra cá, assistir desfile, festa de desfile, não sei o quê. Não era uma viagem, era um pacote completo. É, e aí o que acontecia era que a gente chegava nos restaurantes, na recepção do hotel, nos desfiles, na recepção dos desfiles de moda, e tinham terrários. Era um boom de terrário em Nova York, nessa época. Eu falei, Carol, isso aqui vai ser muito legal, porque a gente tem aquelas pedras que eu trouxe da Grécia. Pra quem não sabe, na Grécia as praias são de pedra, não tem areia. Você até usa um sapatinho específico pra não machucar o pé, enfim. Sim. E aí tinha umas pedras bonitinhas que a gente trazia, sabe? Suvenir da Lua de Mel, super romântico. Essa é a hora que o editor coloca aquela musiquinha. Pananana. E a gente trouxe essas pedras e não serviam pra nada. E a gente sempre se incomodou com essa coisa que não serve pra nada. E eu aprendi a fazer os terrários pra colocar essas pedras dentro. Pra ser tipo um lugar que ia guardar elas, um lugar bem emotivo pra gente e tal. Eis que, eu não fiz um, né? Eu fiz cinco, seis, assim, pra ter em casa. E a gente foi numa festa, que era pra captar um cliente, meu, pra agência. Que a gente não tava conseguindo amarrar o cliente na agência. Era uma gerente de uma marca francesa, que tava vindo pro Brasil, etc. E a gente falou, sabe pegadinha de prospecção? Não vamos, né? Porque daí se a gente for e fizer uma gafe, a gente nunca pega a conta. Mas se a gente não for, talvez a gente nunca pegue a conta. Então fica naquela coisa, né? Vai ou não vai. Ou não, né? Aí de última hora a gente falou, ah, quer saber? Vamos, foda-se essa conta. Enfim, não sei se pode falar palavrão, mas... Pode. Vamos e é isso, sabe? Tipo... E... Mas aí a gente leva o quê de presente agora em cima da hora, né? A gente falou, vamos só ficar amigo dessa mulher e pronto, sabe? Ela é legal com a gente, a gente encontra com ela na rua. Sem expectativa, né? É, ah, e tem um... Vamos levar um terrário? Vamos? Uau! A gente pegou um terrário e levou. A gente chegou lá, tava a comunidade francesa lá. E os caras ficaram loucos e ela ficou louca. E daí ela quis encomendar, os caras quiseram encomendar. E a gente que trabalha com branding, né? Chegou em casa e falou, nasce uma marca, né? Vamos fazer. Sim. E aí então o Flo Atelier Botânico começou literalmente fazendo terrários. A gente era um atelier que fazia terrários. E eu sou um feliz proprietário de um terrário. De um Flo Atelier, né? Puxa vida. De um terrário e de um terrário clássico, né? Além de tudo. Você foi lá e alfinetou a gente numa coisa clássica. Eu falei, vou fazer de novo esse, sabe? Mas... E foi aí que começou, assim. A gente começou a desenvolver uma marca. E no começo a gente falou, tá, como que vai chamar isso, né? E Flo, na verdade, é um acrônimo pra For Lovers Only. Que é maravilhoso, né? Maravilhoso. E que acabou virando essa coisa, esse jeito informal de falar flor por aqui, né? Enfim, todo mundo fala flor. Ninguém fala flor. Quer dizer, pro interior afora fala flor. Fala fulô também, né? É, fulô. Mas For Lovers Only é maravilhoso. É. É incrível, né? E que veio de um filme que a gente assistiu que é lindo, que é filmado em Paris, numa produção que só tem três pessoas. Um filme que ganhou muitos prêmios. E tem, sei lá, o diretor segurando a câmera, o irmão dele, que era o produtor, que é o personagem principal, e uma atriz, que é a personagem principal. E é um filme lindo, assim. Lindo, super poético. A gente tava numa época que... Sabe assim, um filme que você assiste duas vezes por semana? Era o For Lovers Only pra mim e pra Carol, sabe? Ah, que legal. Era o filme do casal, assim. É, e a fotografia é linda, a música é linda, a história é linda, é uma história de desencontro. E se você gosta de Paris, ver filmes de Paris, você tá indo lá de novo e tal. É um filme todo feito em preto e branco, ele não foi tratado depois, ele já foi captado em preto e branco, sabe? O que faz toda a diferença pra quem entende fotografia. Enfim. E aí virou o For Lovers Only, mas a gente achou que flor, flor, flor... Mas aí o que é flor, né? O que vai ser a flor? A gente precisava de um sobrenome. E eu e a Carol, muito ligados em design, né? Em arte, a gente falou, meu, então... É isso, né? Flor é um lugar que a gente vai levar planta e natureza, não sei o quê, mas pra pessoas que olham pro design, pra arte, pra arquitetura, porque não é um garden, sabe? E aí foi que surgiu Ateliê Botânico. Sabe? Ateliê Botânico porque você faz arte usando plantas... Exatamente. Usando flores, né? Exatamente. Muito legal. E aí eu quero saltar pra um outro lado, que é uma coisa que eu admiro muito em vocês, que vocês têm um negócio que faz arte, que é bonito pra caramba, que a loja é incrível, que os produtos são especiais, são únicos, né? Eu tenho... Já comprei vaso de orquídea, já comprei o terrário, incrível, incrível, incrível. E vocês sabem vender muito bem vendidos, né? Vocês são bons. É suave, mas você tem preço premium, você tem preço de produto de luxo, de alta qualidade. Como é que... Conta sobre o aprender a vender, não só pro Ateliê, mas você como profissional, você como empreendedor, você como pessoa, como você aprendeu a vender, porque isso eu vejo que é uma... Todo empreendedor precisa saber vender e a grande maioria das pessoas não sabe vender e tem preconceito com venda e tem vergonha de vender, tem vergonha de falar o preço, né? É muito menos, em especial se o preço é um preço certo, né? Um preço significativo, não é o mais barato do mercado. Como é que você aprendeu a vender? Sim, eu acho que eu aprendi... Cara, você vai cair pra trás, mas eu aprendi a vender, eu acho que a minha memória mais antiga é leilão de gado. Ah, que legal. Puxa, vida. O que que acontecia? Meu pai é veterinário. E nos finais de semana, ele era veterinário da Emater. Mas no final de semana, ele era responsável técnico em leilão de gado ali nos arredores de Brasília. Que legal. Imagina a gente adolescente, com 10 anos, 12 anos, ia com ele, queria ficar com ele, ia com ele pro leilão, sabe? E é legal, né? É um movimento, uma muagem, como diz o anterior, né? Não, uma mocura, ficar andando em cima daquelas passarelas com aqueles boi tudo embaixo, sabe? Não sei o que, enfim. E aí, precisava de uns assistentes, digamos assim. Você foi pisteiro? Não, não existe pisteiro, né? Tinha umas pisteiras. Pisteiras, é. Pisteiro é um gênero que nem existe. É verdade. Você não chega no leilão e tem um pisteiro. Nunca tem, essa pessoa não existe. Até tem, mas é bem específico. Não é o seu caso. Mas aí o que acontecia? Rodavam os lotes, né? E aí alguém tinha que levar as boletas pros caras assinarem. E aí eu fazia isso com meus irmãos, sabe? Tipo, levava os boletas pros caras assinarem. O que é uma venda. Você tem que vender a assinatura. Exatamente. Você tem que ir lá coletar a confirmação de compra. Eu acho que principalmente assim, tem muita gente que pensa, é só um boi. Mas bom, pra quem é dessa área, sabe que tem uns bois aí de algumas centenas de milhares, né? E vende de lote, não vende individual, né? E como é um mundo a longo prazo, né? Assim, o mundo do agro, principalmente da pecuária, né? Meu pai esteve envolvido no processo da... No processo não, na chegada da PEC Plan no Brasil, sabe? Então ele vendia os sêmens da PEC Plan também, sabe? Então assim, querendo ou não, tinha esse lugar, sabe? Desde muito pequeno, assim. E a minha mãe é comerciante, né? Meu avô tinha pousada, ela tinha pousada, sabe? Então, querendo ou não, tem uma veia, assim, de comércio que acontece, sabe? De vender alguma coisa. E aí, na sequência, na verdade, eu acho que eu tive a melhor escola, que foi justamente essa escola de moda com os maquiadores. Porque o que acontece? Você tem o cara que é o super estrela, que faz as capas da Vogue, que faz as celebridades, que faz, sei lá, Carolina Ferraz, a Débora Seco, não sei quem, a Juliana Paz. Aí você tem esses caras, que são os mais qualificados, seja por carreira ou por apadrinhamento, não interessa, enfim. Mas aí você tem uns que estão começando carreira, tem uns que já estão no meio da carreira. Quando eu tive isso, antigamente é horrível de falar, né? Antigamente. Você estava parecendo um golozinho falando, quando eu era jovem. Mas sei lá, mudou tudo muito rápido, né? No setor de mídia de moda, principalmente, né? Porque há 15 anos atrás, pô, eram as revistas que reinavam, né? Você media pelas revistas, né? Tipo, Vogue é uma revista, L é outra, Cláudia é outra, Maniquim é outra. Então, quer dizer, você tinha equipe para tudo isso, para desfile no São Paulo Fashion Week ou desfile independente, sabe? Então, assim, eu aprendi que muitas vezes a pessoa me ligava e falava, eu quero o maquiador X, esse cara que faz as capas da Vogue, por exemplo. Tá bom, o preço dele é 8 mil reais. Se você quer fulano, não dá para, só tem um fulano, né? Exatamente. Se eu quero contratar o J, eu quero contratar o Miguel, eu só tenho o Miguel. Se você quer, tem outros, mais caros, mais baratos, mas se você quer o J, só tem um J. E aí ele falava, não, mas é que eu não tenho 8 mil reais, eu tenho três. Eu falava, bom, por três você não leva esse cara. Mas eu posso pôr o assistente dele. Que vai ter a mesma qualidade, mas é o assistente dele. Não é ele, sabe? Ah, mas aí não sei, não sei, não sei. No fim, o cara fechava o de 8 mil reais. Então, eu acho que isso me deu uma base para não ter medo de vender. Porque as coisas têm que custar o que elas têm que custar. Você até pode ter um produto mais barato, mas ele não pode representar o mais caro. Ele é um produto mais barato, né? Tipo, então, que seja o mesmo, sei lá. E é claramente uma escolha, né? É. Eu tenho 3 mil assistente do Bambambam, que é muito bom. Sim. E tem de 8 mil ou Bambambam. A escolha não é sua, a escolha é do cliente. Qual você quer? 8 no Bambambam ou 3 no assistente do Bambambam? E talvez o resultado vai ser o mesmo. O mesmo, mas ele não vai poder falar nem para ele mesmo que ele contratou. Ele contratou o cara. E o curioso que eu estou ouvindo você falar aqui, que eu estou imaginando você viu clientes proativamente escolherem o mais caro. Tendo uma opção de, com funcionalidade, a entrega em si, a maquiagem ia ficar praticamente igual ou igual. Mas não era a mesma pessoa. Então, é curioso isso, porque tem uma coisa que eu aprendi recente, assim, que é quando você está começando na sua vida profissional, as pessoas compram o que você faz. Quando você já está mais avançado, as pessoas compram quem você é. Exatamente. E aí você viu isso. Exatamente. Mas fala mais sobre isso, que é muito legal isso. E aí eu acho que algumas sacadas que tiveram na minha vida também, é que eu também vejo uma outra coisa que é assim, você não pode ter medo de trabalhar, né? Dinheiro não é fácil. Quanto mais, mais difícil. Mais difícil entrega, mais difícil trabalhar, mais difícil pensar, mais difícil fazer, mais difícil tudo. Mais difícil a responsabilidade. Mais exigente, né? Exatamente. E você é bom, você é bem pago, até porque você performa sob pressão. A bomba estoura no seu colo e você... Não, não, deixa pra mim que eu resolvo. Exatamente. E aí o que rolou? A gente foi fazer um casamento. Era eu e mais um maquiador, porque eu fui dirigindo, porque ele não dirigia, não sei o quê. Porque a gente tinha uma cliente que era a irmã do noivo. Olha que doido isso. Era em Lins, tem um resort em Lins, que estava fechado para o casamento, não sei o quê. Sim. E ela falou, só maqueio se for com vocês. Falei, tá bom. Aí o cara fechou, fechamos um cachê para ele ir e fazer ela e a mãe dela, que é a mãe do noivo. E aí eu falei, bom, eu vou junto então, porque o assistente não podia ir, sabe? Ele não dirigia e ninguém dirigia. Falei, bom, então eu levo e tá tudo certo. Você também resolvia, né? Você também é o cara que resolve. É. E aí, tudo bem. E tem uma questão que era assim, eu era a exigência. Eu literalmente era um empresário. Então é assim, ele precisa de uma água para tomar. Eu era o cara que providenciava que ia ter essa água, sabe? Que ia ter um quarto específico para ele, para ele maquiar, que não era o mesmo. dos quartos que ele dormia, sabe? Não sei o quê. Então, fazia as exigências. Porque o que acontece nesse meio dos celebrities, né? Digamos assim, os caras não são chatos. Eles são legais. Você acha eles legais, né? Porque você acha o empresário deles um chato. Porque o cara vira e fala, não vai ser assim, se não for assim ele nem vem. Aí chega lá, a pessoa é um amor de pessoa. Porque ela abraça, cumprimenta, tira foto. Você é pago para ser o xarope. Exatamente. Bad cop, good cop. Exatamente. Mocinho e bandido na relação. Estou ligado. E aí o que aconteceu? Eu tinha ido só para acompanhar, para ajudar e ver se ia ficar tudo bem. Porque eram, vamos combinar, duas mulheres. A mãe do noivo e a irmã do noivo. E aí eu sei que chegou lá, ela falou tanto no jantar sobre a gente, que as outras convidadas do hotel não queriam maquiar mais no salão do hotel, que estava pago para elas. E elas, não, a gente quer maquiar com ele. Olha, essa coisa de perua de casamento agora, né? Com todo respeito às peruas de casamento, que são peruas. Mas aí é um negócio, eu não posso ser menos perua que a outra perua. Eu não posso estar no nível abaixo. Você é uma máxima peruíça. E aí ela virou para mim e falou assim, cara, deve ter umas 40 mulheres querendo maquiar com vocês. Vocês querem? Eu falei assim, cara, querer eu quero. Eu não sei se a gente, um, dá conta e dois, eu não quero prejudicar o trabalho que eu contratei com você. Só que essa mulher, que era nossa cliente, é tipo sangue no zóio. Ela estava amando aquela situação. Porque era o momento de brilho dela, né? Ela estava brilhando mais que a noiva. Ela falou, vamos combinar o seguinte, o casamento era tipo 8 da noite, estava marcado para a gente maquiar elas às 6 da tarde, porque elas iam chegar com o cabelo pronto já e tal. Ela falou, se 6 horas você tiver numa agenda comigo e não prejudicar o cansaço de vocês para fazer eu e minha mãe entre 6 e 8, pode fazer o que vocês quiserem ao longo do dia. Meu, e aí adivinha, ela que era a cliente, virou tipo a secretária do nosso salão, entre aspas, exatamente. Para agendar as outras e fazer dar certo, não sei o que. E eu sei que foi uma loucura tão grande e a gente falou, cara, a gente não consegue agendar, mas cola aí que a gente vai fazer. É, 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 vai dar conta. Com o soro médico, vai a fila, vai entrando. E era literalmente assim, tinha uma fila, aí eu vim e ajudava a preparar a pele, ele finalizava e elas iam felizes para o quarto, não sei o que. Isso foi tão intenso que naquele dia eu troquei de carro e o maquiador comprou um carro. Foi intenso nesse nível, sabe? No final do dia, a gente obviamente não foi no casamento. Porque você tinha vendido um serviço super premium, e aí ia vender só para duas, você vendeu pelo mesmo preço, só que para dezenas. Para 30, exatamente, sabe? Tipo, foi uma loucura. Que maravilha, né? Bom demais isso. É. E você viu as pessoas, por favor, deixa eu te pagar. Exatamente. E aí o que acontecia era que, no outro dia, a gente estava literalmente, como fala lá no Goiás, o pó da rabiola. É, o pó da rabiola, entendeu? Acabado. Mas, tudo bem, era só a gente descansar, a gente estava num resort, sabe? Tipo... Não tinha que maquiar ninguém no dia seguinte, né? No outro dia, não tinha que fazer nada, sabe? Assim, tipo... É tipo você ir numa festa e falar, não, eu não vou beber não, porque amanhã eu vou ter ressaca. Cara, amanhã você tem a ressaca, sabe? É, amanhã está proibido para isso. O que você tem que fazer amanhã, né? Ah, então tá bom. Então, acho que é um pouco isso também, sabe? De você entender que as coisas... E quando eu trabalhei com maquiadores, eu entendi isso, sabe? Que as coisas valem o que elas valem. Elas não valem o que o cliente falou que vale, sabe? Então, hoje em dia, na loja, por exemplo... Como assim? Fala mais sobre isso. As coisas valem o que elas valem. Explica isso. Eu tenho o Terrariums, por exemplo, na loja. Eu tenho os mais baratos, na média de R$290,00, R$300,00. Eu tenho os mais caros, na média de R$4.000,00. Só que assim, o de R$300,00 não é o de R$4.000,00 pequeno. Entendeu? Ele é diferente, sabe? Tipo, então assim, às vezes nesses muito caros... Eu tô ligado, que é isso. Eu tenho cristais dentro, sabe? Eu tô ligado, que é isso. Eu tenho um ímã para esse de R$4.000,00. Eu tenho um ímã, porque eu vou nas lojas, nos lugares e falo... Não, o que eu mais gostei é esse aqui. Nem tá no lugar de Meistar. Ah, esse aqui é o R$4.000,00. Não, eu costumo falar sempre em branding que é a camiseta branca da Dolce Gabbana e da Ehring. Não tem nada de errado com a camiseta branca da Ehring de, sei lá, R$150,00 e a da Dolce Gabbana de R$1.500,00, R$1.800,00. Mas você pode ter certeza, porque muita gente adora falar, principalmente quem não entende e entra na defensiva, falar que você tá pagando pela etiqueta. Não, você não tá pagando pela etiqueta. A etiqueta nem aparece? É. Assim, é claro que tem o peso da marca, mas o peso da marca não representa nem a metade do valor daquele produto. Ah. Sabe? Ele tem outras coisas por trás. Quando você pegar uma camiseta da Dolce Gabbana e lavar, a costura não vai entortar. Ela não vai ficar esgarçada. Quando você vestir aquele algodão, é um algodão que é o melhor algodão do mundo, sabe? De fibra mais longa, o mais macio, vai vestir bem, tem um corte perto do seu, entre o seu peito e o seu umbigo que faz a sua silhueta ficar mais bonita do que ela é, mesmo que você seja pançudinho, sabe? Tipo, cara, tem outras coisas envolvidas no design, sabe? E as pessoas acham que é uma camiseta branca com uma etiqueta Dolce Gabbana. Fala, se fosse assim, meu, a Dolce Gabbana comprava na Ehring e colocava a etiqueta, sabe? Não é assim. Então, eu acho que as pessoas às vezes se enganam. Por isso que eu falo que as coisas têm que valer o que elas valem, sabe? Então, assim, se você tem o produto caro, ele tem que ser o produto caro. Ele tem que valer aquilo, sabe? E nada te impede de ter um produto barato, que não é o mesmo do caro. É uma outra coisa, sabe? Tipo, é uma outra coisa, é uma outra entrega, é uma outra visão, não sei o quê. E uma coisa que eu tenho muito dentro de mim nesse processo de venda, principalmente ali na loja, é assim, o cara que compra o terrário de 300 reais, ele não vai se sentir tão especial igual o cara que compra o de 4 mil. Ele é especial dentro da loja, porque todo cliente é especial. Não é o tanto que ele gasta, mas ele não vai ter o fator wow dentro dele, sabe? Porque na flor, a gente se preocupa muito com a experiência, sabe, Miguel? Então, assim, eu falo que a venda é uma consequência, não é uma causa. Sim. Porque se o cara não passar pela experiência, sabe, tipo, não adianta eu cobrar e ter um produto lindo, sabe? Tem uma sensação diferente, né? Você está dentro da loja lá. E você que já foi lá, é mais fácil para mim falar. Às vezes é difícil de explicar, mas é isso. Para mim, é como se fosse o Walt Disney. Não são só coisas à venda, né? Tem coisa, tipo, tem lá, tinha aqueles galhos floridos, é persegueiro aquilo? De cerejeira. Cerejeira, né? De sakura, é. Aquilo não está à venda, né? Aquilo é a parte da loja, né? Então, um jeito, né, é muito... Você tem uma sensação diferente lá, né? Tipo, uma sensação de calma, né? Tem uma leveza no lugar, um ambiente que você está calmo, está tranquilo. Tudo ali conspira para isso também, né? Tem... É. E as pessoas levam muito para esse ambiente, né? Quando você fala experiência, a moda foi, eu acho que, o pior setor que destruiu o branding, sabe? Nesse sentido. Porque lá atrás, quando falou experiência de varejo, né? O que é experiência de varejo? Cinco sentidos, cinco sentidos, vamos lá! Solta um cheirinho na loja, coloca uma música bombando para atiçar o povo a comprar, ficar adrenalizado. Cara, não é isso, né? Tipo a loja da Abercrombie, em Nova York. Os cinco sentidos fazem parte de um processo de experiência, mas a experiência é você tocar o sexto sentido. Ah, olha só que legal. E aí você usa os cinco sentidos para tocar o sexto sentido, sabe? Mas, que é o que... Você pode dar vários nomes, né? Mas é o que eu chamo de fator UOU. O fator UOU é quando a pessoa entra e fala UOU. E não dá para explicar, porque é sexto sentido. Não dá para explicar, exatamente, sabe? É igual você falou. Você vê que você tentou explicar algumas coisas quando você foi na loja, mas tecnicamente você não conseguiu. Você falou, não, tem uma calma, mas ao mesmo tempo está tocando um samba, sabe? Então, como é que tem calma, sabe? Sim, mas... Ainda mais que você foi no sábado. É se sentir bem, né? Não foi? Exatamente, é se sentir bem. Não tinha calma, mas tinha me sentir bem. Eu estava leve lá. E você sabe que os nossos clientes chamam a loja de oásis por causa disso, porque quando eles passam pela porta, eles literalmente se sentem em outro lugar que não em São Paulo. É muito doido isso, sabe? Porque não foi a gente que definiu isso. A gente fez a loja, fez o VM, pensou a loja, não sei o quê, fez ficar com a nossa cara, como você disse, né? Mas a gente não pensou assim. Fala, não, eu não quero que as pessoas se sintam. Não, a gente fez uma loja que é importante para a gente promover uma experiência para as pessoas, sabe? E aí, quando eu falo que a venda é uma consequência e não uma causa, é muito parecido com, sei lá, a Disney. O maior faturamento da Disney não é no ingresso do parque, é no ursinho de pelúcia. Sim. E por que é no ursinho de pelúcia? Porque a pessoa vive aquilo tudo e aí qual que é o próximo passo? Ela quer levar para casa para reviver aquilo. É por isso que eu falo que a venda é uma consequência. Sim. Porque depois que a pessoa passa por isso, eu vou, se você me permitir falar da sua experiência, do que eu enxerguei da sua experiência lá. Teve um momento que você queria comprar tudo. Sim. Queria comprar várias coisas. Você queria comprar e aí você estava acompanhado e a pessoa que estava do seu lado falava, mas onde você vai pôr isso? Você está querendo levar a ciência, mas onde você vai pôr? Sabe? Porque você estava literalmente num lugar de querer ter tudo aquilo junto com você para viver aquilo. Eu estava me sentindo bem para caramba lá, eu quero ter isso na minha casa, né? Eu quero ter isso em outro ambiente. É verdade, é isso? Então, quando você... Coisa que eu nem precisava, entre aspas, né? Mas, tipo, me fazendo bem, era isso. E que talvez seria um problema, né? Imagina você comprar, tipo, um vaso enorme com uma pedra dentro, não sei o quê, e você chega e fala, tá, agora eu vou pôr isso aonde? Sabe? Tipo, nem tem lugar para pôr. Entendeu? E acontece muito na loja. Às vezes a pessoa compra uma árvore que tem, sei lá, dois metros e meio, dois metros e oitenta, sabe? E ele não tem pé direito... Não tem, não tem nem pé direito para pôr, exatamente, sabe? Tipo, não tem, entendeu? Muito legal. E aí a pessoa chega em casa e liga de volta e fala, ai, meu Deus, e agora? Porque, tipo, não tem onde pôr, o que eu faço? Eu falo, bom, não sei o que você faz, sabe? É muito bom isso, cara. Que legal. Cinco sentidos para tocar o sexto sentido. E uma coisa que você está falando aqui, eu estou me lembrando muito, é que assim, eu nunca fui muito ligado em luxo, mas uma coisa que me aproximou do luxo foi que o luxo, ele é o veículo da inovação. O que é auto luxo hoje é o que está direcionando, o que está, é o driver da inovação do produto mais simples de amanhã. Se eu não tivesse a marca de luxo, não ia estar desenvolvendo aquilo para existir no mercado. Isso em carro, isso em relógio, N coisas. O luxo é o que força você a inovar, você fazer melhor, você caprichar mais, você ter mais. E uma definição que eu gosto muito de luxo é, luxo é pensar nos mínimos detalhes. Mínimos detalhes, tim-tim por tim-tim. Acho que essa frase é do Rogério Fazano e na sua loja tem muito isso, tem todos os detalhes, tem a embalagem, tem... Quando eu comprei o terrário, eu não tinha ido na loja, eu comprei por WhatsApp com o seu vendedor e chegou na minha casa, a encomenda. Tem uma caixa de papelão, o terrário estava dentro de uma caixa de papelão, mas a caixa de papelão era embalada. Tinha um papel seda, o papel... Seda branco por fora. Tinha uma cartinha, tinha uma explicação, tinha uma série de coisas que tinha mínimos detalhes no negócio. Então a sensação foi muito boa. Eu lembro do dia que eu tirei o terrário e coloquei em cima da minha mesa, tipo, cara, isso aqui ficou bom, deu bom isso aqui. Tipo, essas são boas, muito legal. E aí, assim, a gente falou sobre os clientes se sentem no oásis da minha loja. Eu trabalho os cinco sentidos para tocar o sexto sentido. Só que a Flo tem um Instagram incrível. A Flo vem de curso online hoje. Como é que você leva isso para o online, para o digital? Como é que você está fazendo essa transição? É muito louco, né? Porque fazendo exatamente o que a gente faz na loja. Eu não tenho outro jeito de te contar isso. É fazendo exatamente o que a gente faz na loja. O que a gente faz na loja? Vamos nos princípios, né? Você que conheceu, é mais fácil. Isso, nos princípios. Por exemplo, quando a gente fala de cinco sentidos, o visual é o mais fácil, né? É uma loja, os produtos estão ali. Sim. Mas uma coisa que está no subliminário e talvez você não tenha percebido, mas que fez toda a diferença para você, é que os produtos estão agrupados por cores. Sim, está harmônico demais. Está extremamente harmônico. Aí do lado eu tenho um que é branco, do lado é uma cor que combina com o terracota. Aí do lado do branco é o verde. Do lado do verde são os amarelos. Sabe assim, é tudo muito coordenado em relação à harmonia das cores ali dentro. No fundo é bem mais verde, né? Exatamente. Então, a neutralidade da loja em si, né? Porque como os produtos já têm muita personalidade, então a loja é toda pintada de branco. Mas o lado de fora, que é um prédio de arquitetura assinada, né? Da Triptique, é tudo cinza, né? Um cinza escuro. Então, assim, aí na estufa, que é onde armazena as plantas, é tudo cinza para não mexer na arquitetura. Pô, você não pega um prédio da Triptique e fala, não, agora eu vou pintar da cor que eu quiser. Não, você não vai, cara. É da Triptique, sabe? Tipo, isso faz diferença. Então, aí você entra nesses subliminares. O prédio que a gente está é assinado por um grande escritório de arquitetura. O prédio comunica, né? O endereço comunica. Exatamente. Você está na Vila Madalena, comunica, né? Tem N coisas, né? Aí quando você entra, está tudo separado por cores. Tem a temperatura que é controlada lá dentro, para ser confortável. Então, assim, se tiver calor, lá dentro está fresco. Se tiver frio, lá dentro está quente, sabe? Mas não é um quente. Te acolhe, é uma temperatura acolhedora. Não é que você chega e começa a tirar... Você tem que tirar as roupas todas. Fica ruborizado porque entrou no aquecedor dos caras, sabe? Mas é confortável, sabe? Então, o jeito que os meninos estão vestidos é padronizado. Então, isso te ajuda numa questão visual dentro da loja. Você sabe que a gente atende... Eles usam um avental, não é isso? Eles usam um avental preto e a parte de baixo é um jeans com branco. Ah. Sabe? Que aí tem o fator cool também, sabe? De você... Ah, é jeans com branco, com camiseta branca, sabe? Que legal. Então, as estantes que são todas cinza clarinho com madeira clara. Mas tem duas estantes na loja que não são. Que são, tipo, mais escuras. E ali tem produtos específicos. Que é no meio do caminho. É. É entre uma... Exatamente. Tem os cristais e tem umas coisas... E aí você tem produtos específicos ali, que são os cristais, são as peças mais caras, não sei o quê. Porque o preto te remete a esse lugar de mais poder, né? De mais empoderamento e tudo. Então, assim, isso tudo te leva pra isso que eu chamo de os cinco sentidos. O cheiro da loja é diferente. A gente não tem cheiro na loja, assim. A gente não borrifa. A gente deixa as plantas agirem por si só, sabe? Tipo... Então, a gente também não usa, por exemplo, produto de limpeza com cheiro muito forte. A gente basicamente usa água com água sanitária, que é justamente pra quem impera ali dentro é o cheiro da terra, o cheiro das plantas, sabe? Então, assim, isso vai te levando nessas sensações. Sim. Agora, quando a gente foi pro digital... É, o digital não tem o prédio. Então. O digital não tem o cheiro. O digital não tem a temperatura. Então. Como é que faz? Mas o digital tem as sensações, né? Principalmente as visuais, que é a mais importante. Porque você vê que de tudo isso que eu te falei, a mais importante era a visual. Até tem o tato, até tem o cheiro, até tem o não sei o quê, mas a visual é a que te leva pra dentro. Entendeu? Tá falando isso de interessante. Tem uma piada de churrasqueiro que tem muito Instagram e muito... Hoje é de churrasco, né? Sim. Churrasco virou uma coisa grande no Brasil e tal. E legal, então, né? Com festivais, churrasqueiros famosos e tal. E aí uma das piadas é escuta o cheiro. É. O cara vê o bife, aquele steak, fazendo aquele... Tipo, escuta o cheiro aí, né? Porque você fica da água na boca, né? Você não sentiu o cheiro. Mas tem isso, mas... Então, o que aconteceu? Essa genialidade vem da Carol. Eu até nem acho que eu participo muito disso, assim. Ela realmente é um ponto fora da curva nesse sentido, sabe? No sentido estético. E o que a gente fez foi... Sempre foi uma preocupação muito grande a imagem da flor, sabe? Então, assim, desde os primórdios de Instagram e etc. Que a gente nem tinha Instagram, a gente tinha Tumblr antes. Ah, vocês são cool demais, né? Eu quero que eu tinha Tumblr, é muito bom. Então, era assim, cara. A foto, como vai ser a foto, como vai ser o fundo, qual vai ser a luz, sabe? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente faz. A gente só fotografa com luz natural, porque faz toda a diferença para as plantas. Você fotografar com luz natural, sabe? Ah, mas hoje está nublado. Tipo, hoje bateu um vento e nublou, né? Hoje tinha uma sessão de fotos marcada que a gente cancelou. Porque não dá para tirar foto do jeito que fica no padrão flor. Nublado não dá, exatamente, sabe? Precisa ter uma volumetria, precisa ter uma questão de harmonia de cores. Tem um filtro específico de tratamento de imagem que ela usa, que ajuda nas sombras, nos volumes. Porque é difícil fotografar a planta, não é fácil, sabe? Tipo, então, existe essa preocupação. É igual você falou, cara, são os mínimos detalhes. E aí, quando você está lidando, por exemplo, no digital, o detalhe é visual. Porque não adianta eu colocar uma música, por exemplo, lá no meu story do Instagram. E, cara, as pessoas estão no mudo. De que adianta a música ser o mais importante? Sabe? Tipo, o fator emoção vem da música. Deu ruim, entendeu? O fator emoção tem que vir da imagem. Então, a imagem vai ter que ser linda, vai ter que ter câmera lenta, vai ter que ter não sei o quê, vai ter que ser, sabe? Vai ter que ter o sol batendo contra a lente para dar o flare, sabe? Então, são detalhes imagéticos. Porque na rede social, você só tem um sentido. E aí, você emula os outros através da imagem. Exatamente. A pessoa se sente fria ou quente com a imagem. Sente o cheiro com a imagem. E tudo faz sentido. Se você correr o nosso Instagram de um jeito que a maioria das pessoas de conteúdo fala que não interessa, mas que, enfim, para o branding isso é muito importante, se você abrir o nosso... Que é a beleza do feed. A beleza do feed. Tem beleza no feed do seu. Demais, né? Sabe? E aí, é assim, elas têm que se comportar individualmente, mas elas também têm que se comportar no conjunto, sabe? Porque o conjunto faz diferença. E aí, quando você leva isso para o site, o nosso site foi um outro ponto. Quer dizer, quando a gente fez a construção dele, a história era o nosso... Para quem estiver dentro do nosso site, principalmente dentro do nosso e-commerce, ele tem que se sentir dentro da loja. Isso é incrível mesmo. Sabe? Isso é... Porque é muito curioso, porque eu sou um cliente seu amigo, né? Então, eu fiz um caminho inverso. Eu comprei coisas de vocês antes de acessar o site. Antes de ir na loja. Porque eu falei, bom, terrário, eu quero ter um terrário. E o terrário é um incrível. E aí, foi um negócio que, tipo, chegou uma foto por WhatsApp. Aí, eu comprei o terrário. Chegou na minha casa. Eu achei maravilhoso. Aí, numa outra ocasião, eu fui olhar o site para ver se eu ia comprar alguma coisa. Acabou que eu não comprei nada pelo site. Mas eu fiquei com uma impressão muito boa do site. Tipo, pô, as coisas eu achei, as coisas bonitas e tal. E também, como eu tinha comprado uma das coisas mais caras da loja, todas as outras eram ancoradas para baixo. Nem era, nem era. É uma das caras mais caras. Nem era. É, mas... Mas vamos dizer assim, tem várias opções. Eu posso te ancorar de uma outra opção ainda, se você quiser, né? Né? Vamos gastar esses boi. Não, mas a minha impressão é essa. Ufa! Tipo, ufa! Tem um monte de opções muito legais aqui, bem mais baratas que... Que o terrário, né? E aí, eu fiquei com uma... Eu não comprei nada, mas fiquei com uma sensação muito boa. Tipo, de... E vi várias coisas que eu curti muito. Aham. Em... Produtos diferentes, né? É... Aí, eu cheguei na loja... Ela conversa muito com o site. Parece que eu tô... A loja e o site parece que é a mesma coisa. Tem o mesmo jeitão, né? É. Eu acho que eu acessei o site só pelo celular. Mas eu lembro, tipo... É uma sensação de... Parecida mesmo, né? Vocês conseguiram emular a loja física na loja online, né? Tipo, é uma sensação parecida. Não, isso era uma preocupação consciente, sabe? Não foi por acaso. Desde o começo... E antes nem tinha e-commerce. Era um site só institucional. E mesmo... O e-commerce começou finalzinho de 2019, sabe? Então, assim, mesmo quando era só institucional, era literalmente assim. A gente entendia o site como uma porta de entrada para as pessoas irem na loja. Ou então ela ligava e pedia para comprar. Exatamente. E aí, o que acontecia era que a gente falava... Bom, mas a pessoa que entrar no site... E eu e a Carol, como bons fazedores de branding, né? A gente falou... A pessoa tem que entender que ela está na loja dentro do nosso site. Não pode ser só um site com um monte de texto escrito, sabe? Ou tipo, duas, três fotos bonitas e contando a nossa história. Porque é como se fosse assim... A nossa história é importante. Mas a nossa imagem é mais. É uma coisa meio sprite, né? Uma imagem vale mais do que mil palavras, sabe? Assim, tipo, sede é tudo. Imagem não é nada, né? Sim. Alguma coisa nesse sentido, entendeu? Está entregando a idade agora. É, mas... Eu sei todos os slogans, viu? Eu também conheço esses slogans, então... É, tipo, o slogan da Tostines, que para mim é maravilhoso. Faz parte da minha formação, né? Maravilhoso. É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Eu usei outro dia esse slogan e olharam para mim assim, tipo... O que você está falando? O que é Tostines? Como assim, cara? Com a minha equipe hoje eu falo... Sabe Tostines? E eles... Não. Eu falo... Sabe, óleo. É uma planta? É, Tostines é uma planta? É, tipo... Mas é um pouco isso, são preocupações conscientes. Eu acho que quando essas preocupações são conscientes, elas ficam tecnicamente mais fáceis de serem feitas, entendeu? Do que só... Tem uma frase importante no meio digital que eu odeio, né? Porque eu odeio por causa da tradução. A tradução é explícita, sabe? Como muitas coisas do Brasil. Que é o feito melhor que perfeito. Feito não é melhor que perfeito. Perfeito é melhor. Sim. Sabe, tipo... Mas não deixa de fazer. Feito é melhor que não feito. O problema da tradução é... Feito é melhor que não feito. Exatamente. O problema da tradução é assim, ó. Como feito é melhor que perfeito, então eu vou fazer de qualquer jeito. É. E não é verdade. A verdade é... Não é verdade. Feito é melhor que não feito. É. E assim... Muito bom isso. Feito é melhor que perfeito. Você precisa começar. É melhor começar do que ficar... Porque às vezes você fica... Tem um lugar que é muito do nosso pensamento, que é assim. A gente tem que entender o que é preciosismo, né? Sim. Porque às vezes é preciosismo. O que é precioso e o que é preciosismo. É. Você não tá tirando um projeto da... Não tá, por exemplo, botando no ar ou fazendo alguma coisa. Aí você fala, não, é que eu sou muito perfeccionista. Mas ser perfeccionista não é um defeito. Definitivamente, sabe? Agora, você tem que ver se você não tá travando... Você tá... Porque você tá com medo, na verdade. Com medo de botar pro mundo. E aí você tá colocando em traves pra não colocar no ar. Às vezes tá excelente e você tá colocando em traves, entendeu? Nesse sentido, sim. É isso que eu falo que é uma tradução errada e até meio tosca, sabe? Do feito melhor que perfeito. Porque é tipo assim, faz. Mas faz o melhor que você puder. Não faz de qualquer jeito só porque feito é melhor que perfeito. Não é melhor, sabe? E tem uma outra frase muito interessante também de digital. Que eu acho que complementa essa no ensino, né? De maneira geral. E não só digital, mas no empreendedorismo. Que é assim, se você olhar pro seu primeiro projeto e achar ele bom, ele não foi bom o suficiente, né? Acho que essa frase, onde eu ouvi a primeira vez, é do... Puxa vida, é do cara do iCombinator. É um investidor americano bem famoso. Ele falava assim, o primeiro site que você ia colocar no ar da sua empresa, né? Que ele mexe com tecnologia. Se você tiver orgulho dele depois, é que você demorou demais pra colocar no ar. Exatamente. Paul Graham, né? É, exatamente. Paul Graham. Que é... Puxa vida. E esse eu gostei do precioso versus preciosismo também é interessante, mas é... Tem muita gente... Uma coisa é você usar o feito é melhor que perfeito como motivo para você shippar, né? É. Falando de setgolding, né? De você despachar o produto, de você colocar no mundo o produto. Mas sem gente que tá usando como desculpa pra fazer mal feito, né? Exatamente. E achar que tá ok, que pra mim é o pior. Não tá ok. Não. Não tá ok você fazer um produto bosta. Não tá ok você fazer uma entrega bosta. Não tá ok você... Sabe? E tipo... E usar de termos e conhecimentos pra se auto-justificar nisso. Sabe? Assim, tipo, não tá ok. Eu acho que esse foi o grande pulo do gato, literalmente, da flor. Sabe? Assim, que a gente só em oito anos conseguiu virar quem a gente virou. Sabe? Mas desde o começo era um... Eu lembro que... E é por isso que eu falo e repito que a genialidade veio da Carol nesse sentido, sabe? Ela é literalmente uma estudiosa de tendência, de branding, não sei o quê. Tanto que a formação dela toda foi voltada pra ela trabalhar em birôs de tendência, sabe? Ah, que legal. O sonho dela era trabalhar nos grandes birôs, assim, tipo WGSN, sabe? Sim. E com os grandes pesquisadores, enfim. E hoje ela é a fazedora de tendências que os caras vão estudar ela, né? Tem uma coisa que a gente fala que às vezes incomoda a gente, né? Eu falo assim, cara, eu não entendo. Eu não sou o... Eu não sou um influencer. Eu sou um influencer do influencer. Mas quem ganha dinheiro é um influencer, caralho. Eu também quero, sabe? Assim, tipo... Mas é isso. Tipo, às vezes a gente fica assim, cara, eu virei a referência da referência. Mas é isso mesmo. Sabe? Tipo... É uma doideira. E muitos aspectos no mundo da pecuária, a gente fez isso também, né? Muito esse... Porque você é o cara que lê mais, que mais estuda, que mais viaja, que mais olha, que é mais crítico, que tem uma visão aguçada. Você dedica a sua vida a isso, né? Cada coisa que você faz tem muita bagagem, né? Eu brinco que, por exemplo... Ah, Miguel, quanto tempo você gasta para preparar uma palestra? Ah, eu acho que eu gasto... Um dia e 42 anos. É. Porque o tempo de preparar, aquilo ali, não. Que não é o tempo que eu gastei para fazer. Porque eu vou fazer, conectar uma série de pontos e fazer uma série de coisas que... Só a minha vivência toda, toda a minha bagagem, né? E isso... A maioria das pessoas tem muita dificuldade em perceber tudo que ela traz para a mesa da história dela, da vivência dela, né? Exatamente. O fato de você ser de Goiás e ter vivido em leilão e gostar de pamonha e tal, faz você uma pessoa diferente. Se você souber usar isso, a sua marca, o seu produto vai ter isso de alguma forma. Não vai ser explícito, né? Não vai ser uma coisa forçada ou óbvia. Mas tem alguma coisa de bucólico, tem alguma coisa de voltar às suas origens, né? Tem N coisas que você vai resgatar e que é interessante e tem... É curioso porque eu ando no mundo do marketing, eu ando também no mundo das startups, mas eu também ando no mundo da pecuária. Minha família mexe há mais de 100 anos com fazenda. E é muito curioso porque eu tenho ditados de pecuária e caipiras que se aplicam incrivelmente bem as situações das startups e do marketing. E trazer uma vivência que, teoricamente, não tem nada a ver, agrega muito, né? Então, às vezes, você nem está percebendo tantas suas referências, mas o cara do Goiás que vai em Paris é diferente do cara de São Paulo que vai em Paris. O seu espectro é mais amplo. Então, é... Não, eu costumo... Teve uma situação de vida que aconteceu comigo e com a Carol, assim. A gente foi... Fez o giro da Califórnia, né? Subiu pela costa até mais ou menos São Francisco e pegou o Iosemiri e desceu pelo... E foi pelo Parque da Sequoia até Los Angeles. Maravilha, hein? Cara, e no Parque das Sequoias, tipo, tem uma sequoia específica que você consegue ver de longe. É uma das poucas que você consegue ver inteira. E você está, tipo, a 100 metros de distância dela, para ver ela inteira. E aí tem uma placa escrita assim... Está vendo aquele primeiro galho? Os galhos da Sequoia são como se fossem L's, assim, deitados, né? Ele falou, aquele primeiro galho tem de diâmetro 2 metros e meio. O galho. O galho. Não é o tronco principal. E aí, cara, eu só olhava para cima e fazia, assim, com a mão, para saber quanto era mais ou menos 2,5 e pensava, o diâmetro daquele galinho que eu estou vendo sair daquela árvorezinha. Tem isso. Agora, imagina a árvore inteira ou o negócio. E aí, tá. E eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Imaginei, eu lá do Goiás, subi em pé de piqui para pegar piqui. Aí eu falei, tá. Aí na hora que chegou perto dessa sequoia, eu comecei a chorar. Porque eu falei assim, cara, olha eu, um cara de uma cidadezinha chamada Badiana, sabe? Assim, tipo, todas as oportunidades e durezas que eu tive na vida de, tipo... Enfim, eu não gosto de ser saudosista nesse sentido, mas... Teve um dia na minha vida que eu liguei para minha mãe e falei, eu estou fazendo a última xícara de arroz que tem no armário, eu não sei o que eu vou comer amanhã. E não era que meus pais não podiam me ajudar, sabe? O meu pai não queria que eu ficasse em São Paulo. Porque eu tinha largado a faculdade em Brasília. E o jeito dele me pressionar era não mandando... Ele não me mandava dinheiro, mas me mandava a passagem para eu ir embora. Sim, volta para cá que... E eu falei, não vou, não é isso, sabe? Você precisava se provar. É, não é isso. A sua iniciação. É, sabe? Tipo, vai dar tudo certo, não sei o que. Cara, eu lembro que sei lá o rolo que a minha mãe fez, assim, tipo, que ela falou. Estou colocando 10 reais na sua conta e, tipo assim, compra mais um pacote de arroz grande porque aí você consegue ficar o mês inteiro comendo ele. Era nesse nível. Eu andava a pé. Eu sei andar em São Paulo porque eu andava a pé em São Paulo porque eu não tinha dinheiro para pegar ônibus, sabe? Então eu saía com duas horas de antecedência e ia a pé. Tipo, eu morava em Pinheiros e eu era modelo. A maioria dos trabalhos que eu fazia era na Vila Olímpia. E eu ia e voltava a pé todos os dias de Pinheiros para a Vila Olímpia. Já chegava em forma, já. É, exatamente. Não precisava nem ir da academia, né? Então aquilo, para mim, sabe? Tipo, um flashback, assim, estar na frente daquela árvore daquele tamanho, com aquela potência. Você vê a história toda sua. E aquela criança tem só 3 mil anos. Sabe, assim, tipo, cara, o que essa árvore já viveu na vida? É. Sabe? Para estar ali na minha frente, assim. É. Sabe, então, assim, foi muito impactante para mim isso. E eu lembro que eu não consegui falar por muitas horas, assim, sabe? Tipo... Que legal, né? É, aquela experiência. E aí, logo depois, tem um lugar que parece um promenade, um passeio, né? Que tem um brejo no meio, assim. E aí as sequestras estão ao redor. E aí, do lado de cá, você vê elas do lado de lá. E você fala, nossa, que bonitos, né? Que bonitos. E a gente pensava, assim, pô, por que que quase não tem ninguém, né? Um parque tão bonito, não sei o quê. E aí a gente sentou para descansar, porque são passeios muito longos, não sei o quê. Na hora que você senta num banco para descansar e você olha do outro lado, você fala, mas espera aí. Esse é um ponto... É literalmente um pontinho preto. E esse pontinho preto são pessoas passando do outro lado. Porque você não... Como as árvores são muito grandes, você não consegue... Você perde a dimensão da distância que você está. E são literalmente pontinhos. Quando eu pego essa foto e você dá zoom, você nem consegue reconhecer que é uma pessoa. Você vê só um pontinho. Embaixo das árvores. Eu falava, caracas, é isso, né? Tipo, a gente não consegue entender a magnitude disso. E nessa hora, é a hora que esses repertórios se formam, eles ficam mais latentes na pele mesmo, sabe? Assim, tipo, cara, eu sou um roedor de piqui, com oedor de pamonha, sabe? Assim, tipo, olha onde eu estou. Sabe? Assim, tipo, então... Pra mim, eu sempre trago esse lugar, entendeu? Tipo, e aí, quando eu traduzo pro meu negócio, eu entendo que é isso. Não é sobre... E na minha mentoria eu falo muito disso. Não é sobre ter referência, é sobre ter repertório. Porque se você tem muita referência, a chance de você copiar alguma coisa é muito grande. Se você tem repertório, você faz o próprio caminho. Repertório é vivência, né? Repertório é vivência. O seu repertório faz você ter o seu próprio caminho. A referência faz você, em algum momento, copiar e nem sabe que está copiando alguma coisa. Sabe? Tipo, e que às vezes está tudo bem também. Tem coisas que é isso. Os gênios foram feitos para trazer coisas para a gente copiar, sabe? Mas, tipo, longe de mim, eu não inventei um terrário. Esse que você comprou, inclusive, é uma cópia de um terrário de um cientista que existe até hoje. Sim. Né? Assim, que se tornou um clássico. Que está vedado há anos, há décadas. É, todo mundo faz terrário. Terrário não quer fazer esse, sabe? Vai atrás dessa garrafa que é um garrafão bojudo, sabe? Embaixo. Que é um garrafão muito específico, de ciência, não sei o quê. Então, tem tudo isso envolvido, sabe? E aí, sei lá, meu. Voltando na coisa do preço, né? Eu, por exemplo, uma das coisas que mais me impactaram em São Paulo foi que eu acho a Pamã de São Paulo a coisa mais horrível do mundo, sabe? Tipo, é muito ruim, sabe? Parece uma gelatina de milho verde, sei lá o quê. Eu comprei um outro dia e estava muito ruim mesmo. É uma gelatina de milho verde. Eu não sei falar o que é, sabe? E aí, eu falo assim, meu, eu sou capaz hoje, obviamente, né? Numa condição muito diferente, de sentar num lugar no Goiás que eu adoro. Tipo, sei lá, o Gerivá, sabe? Que é um clássico ali da Brasília Goiânia, né? Mas assim, e falar, cara, uma pamonha custa 50 reais. Ok. Eu sei que é um absurdo uma pamonha custar 50 reais. Mas se eu comer aquela pamonha custa 50 reais. Você está felizão, né? Para mim não vai ter problema nenhum. Você está felizão, né? Você está felizão, né? É, é, é um pouco isso, sabe? Tipo, o repertório te leva para um outro lugar, né? No final das contas. Você fez um negócio da inspiração, da referência e repertório. Eu lembrei de um negócio, não sei se eu te falei no outro dia, mas me marcou muito isso. Que é, as inspirações, as ideias que a gente tem, o negócio que eu li era isso. As inspirações que você tem são downloads que Deus está te dando de presente. Só que ele não está mandando só para você. Ele está mandando para várias pessoas. No mundo. E tem intenções criadas no mundo. Tipo, Santos Dumont e os irmãos Wright. Eles não estavam falando entre eles, eles estavam fazendo a mesma coisa. Tipo, um não estava copiando o outro. Não tem como um não estar copiando o outro, mas eles estavam fazendo ao mesmo tempo a mesma coisa. E, então assim, e aí tem uma frase de um, eu não lembro agora qual é o nome do cantor. Ele falava, quando eu tenho uma ideia de uma música, eu sento e escrevo. Porque eu já aprendi. Se eu não sentar e escrever, logo ela vai para o Bob Dylan. E aí o Bob Dylan, ele vai escrever. Então é melhor eu escrever logo e senão eu perco. E é muito isso, a gente criar espaço para ter essas ideias. E muito fazer isso aqui, para mim, é um ambiente de pensar, de refletir no que é importante, do que é valioso, do que eu quero fazer. Então, assim, por exemplo, uma pergunta que eu não faço em todas as entrevistas, mas eu tenho feito, nas últimas duas que eu gravei, eu perguntei, que é uma coisa que tem me incomodado positivamente. O que que o Jota não pode morrer sem ter feito? Uau! É louco, né? A morte parece tão longe, tão perto nos últimos tempos, né? Exato. É muito longe, muito perto. Não pode falar mais, não vai faltar oportunidade. É exatamente isso, né? Pode ser que falte. Cara, eu aprendi que eu sou arrogante e está tudo bem, sabe? Assim, se eu tivesse que morrer agora, eu ia morrer muito feliz, porque eu fiz a flor. Todos os dias, quando eu entro naquela loja, eu falo, caralho, é só uma loja de plantas. Puta que pariu, olha o que que eu fiz. Porque é só uma loja de plantas. No final das contas. Sabe, assim, tipo, se você for muito pragmático, tipo assim... É uma loja de plantas. Meu pai, meu pai não, porque ele nunca veio aqui, mas... Tipo, meu sogro, que é um senhor, não sei o quê. Assim, muito bem avançado, inclusive, né? Um cara que tem honorário na Universidade do Mississippi, trabalhou na ONU, viajou o mundo inteiro, não sei o quê. Não é ninguém, assim, toscão, sabe? Não é um perrachado. Para ele, é só uma loja de plantas, sofisticada. De dois meninos loucos, um deles é a filha dele, inclusive, que vendem umas plantas caras, inclusive, sabe? Sabe, assim, tipo... Sim. Eu lembro da cara dele, porque a cara dele, ele não conseguiu disfarçar. No dia que a gente falou para ele... Cara, é muito difícil disfarçar. É. Porque você não vê a sua própria cara. Você acha que está tudo bem? Assim, os seus músculos todos tremeram nessa hora, e você acha que você está fazendo uma cara neutra, né? Um municão no magazine de seu ombro, que está mexendo, né? Você acha que está muito neutro, mas você está fazendo uma cara absurda. Está bom, não, é. E aí, o que acontece? A gente estava... Ele estava visitando a gente. Já existia a flor. Imagina isso. Ele preparou a filha dele para estudar no Rio Branco, sabe? Para ser diplomata, entendeu? Aí, de repente, ela aparece com o caipiro do Goiás para casar. Ela podia ter escolhido qualquer príncipe no mundo. Ela escolheu o cara do Goiás, sabe? Mas, enfim, bem é isso. A gente se dá super bem, então. Ele é literalmente um pai para mim, assim. Ele me trata como um filho dele, sabe? Eu reconheço ele como um pai mesão mesmo, assim. Eu sei que eu posso contar com ele, mas... E depois, não precisa me falar, não. Antes de você pensar aí, refletir, o que você tem de parecido com o seu sogro? Não me fala, não. Só pensa sobre isso, né? E olha que coisa. Que é muito curioso, assim. Essas... Porque não são semelhanças óbvias, muitas vezes, né? É. São camadas da pessoa, né? Exatamente. Mas você sabe que a gente tinha a flor já e falava, ah, não, esse povo agora trabalhando com flores, né? Com plantas, tipo, com floricultura, né? Minha filha que fala cinco línguas, sabe? Aí, ok. Mas ela fala goianês? Ela fala goianês. Ela fala mineireis. Exato. Mas aí, dentre mortos e feridos, a gente estava, naquele final de semana que ele estava aqui, a gente ia participar de uma feira, que chama Feira na Rosenbal. Rosenbal, o nome do escritório do Marcelo Rosenbal. Ou seja, não é uma feira de rua, de verdura e legume. É uma feira de design, uma coisa só para um público muito celeto. Uma coisa especial. Não, não, não. Só que a gente falava do jeito que se fala. Na feira. Não, esse final de semana a gente vai vender as flores na feira. E tipo, meu, ele apavorava. Ah! Por que vocês estão fazendo isso? Vai ver a minha filha tão bem criada. Amanhã vai estar vendendo peixe, né? É. Aí agora que tem uma super loja, uma loja no cor, que não sei o quê, ele sente o maior orgulho do mundo. Mas para ele, ainda é uma loja de plantas metida à besta. Sim. Sabe, assim? Então, quer dizer, são lugares diferentes, né? Então, é por isso que eu falo que se eu tivesse que morrer hoje, eu ia ter um sorriso no rosto. Sim, que legal, hein? Eu tenho um processo de realização muito grande dentro de mim. Óbvio que eu poderia falar outras coisas aqui, tipo, eu... O que que não pode acontecer antes de eu morrer? Tipo, sei lá, eu adoraria ter filho, mas isso não depende só de mim também, sabe? Tipo, então tem algumas coisas... Eu sou fascinado com comida, sabe? Então, provavelmente, em algum momento da minha vida eu vou ter um restaurante que vai ser um restaurante de experiência, não vai ser um restaurante PF. Sim. Tipo, então... E isso é uma coisa que, para mim, é quase missão. Sim. Foi muito engraçado, né? Que lá no encontro que a gente estava, aconteceu isso com o Pedro Quintanilha, né? Ele quis falar um negócio e o Vitor falou, mais um para a igreja do Jota, né? Tipo... Porque, assim, para mim é quase uma missão mostrar para as pessoas que ganhar flores não é sobre ganhar flores. Ganhar flores é sobre o milésimo de segundo que é a pupila da pessoa que está recebendo de lata. Ah... E isso só acontece porque uma planta dá tudo de si para produzir uma flor. É a consequência do resultado de uma força de uma vida inteira, que é a planta. Ela produz a flor. Aí, na hora que você pega isso e dá de presente, a pupila da pessoa faz... Ou seja, ela viveu a vida inteira para esse momento, sabe? Então, eu trago isso muito numa metáfora para a minha vida, sabe? Assim, de tipo, cara, às vezes não é sobre o que você vai entregar. Às vezes é como você vai entregar. E numa dessas conversas... E é engraçado porque eu trouxe isso como missão. Se eu hoje tenho uma pessoa diferente sentada na minha frente, eu quase que tenho como missão falar assim, essa pessoa vai ter que sair diferente daqui. Sim, que legal. Sabe? Sai melhor. Ela vai ter que olhar a árvore na rua de um jeito diferente. Madre Teresa, né? É. E aí, cara, foi muito doido porque... E eu já vi isso que você falou. É. Porque eu gosto de dar flor. Cara, é surreal. Bastante flor. É surreal. E é muito interessante mesmo. A pupila da pessoa dilata. Aquele suspiro, né? Aquele suspiro, né? Aquele... Tipo, a surpresa. E esse significado da flor, né? É realmente interessante porque... Você definiu muito bem, né? A flor é tudo que a planta pode dar. Ela trabalhou uma vida inteira pra produzir uma flor. Porque é o processo de reprodução dela. Sim. É o processo de continuidade dos genes dela, né? Ah, é. Tipo... E ao mesmo tempo é uma expressão da beleza, né? É uma expressão da abundância, né? Não é uma coisa só, tipo... Ah, isso aqui não é uma maneira mecânica de reproduzir, de multiplicar. Não. Tipo, tem beleza, né? Tipo, tem... Tem... Tem Deus ali no negócio, né? Tipo, de ser uma coisa... O mundo é abundante, o mundo é bonito, o mundo é bom. Uhum. Né? Sem flores ia ficar pior. É. Agora, você já parou pra pensar umas coisas muito loucas? Tipo assim... Quem foi o primeiro cara... Sei lá em que época da história... Que passou a mão numa flor e deu pra uma pessoa? Sim. Independente de ser um homem que deu pra uma mulher... Uma mulher que deu pra uma mulher... Uma criança que deu pra mãe... Quem foi a primeira pessoa que arrancou isso e deu de presente? E isso hoje virou uma indústria bilionária no mundo. Sim. Sabe, assim, tipo... E que veio de um gesto que é um gesto de posse do ser humano, né? O ser humano, ele é possessivo, né? Ele vê um negócio, ele quer pra ele. Sim. Tem lá uma vaca bonita? Ele quer. Sim. Aí ele começa a criar a vaca. Entendeu? Tem lá o milho colorido? Ele quer. Aí ele compra. Ele vê um carro? Ele quer. Ele planta, né? Ele compra. Gado é isso, né? Eu quero essa vaca, eu quero multiplicar essa vaca, eu quero produzir um bezerro que é lindo, maravilhoso e que eu que produzi. É, e você quer ter as coisas, sabe? Então quando você olha pra natureza e vê uma coisa incrível, você quer ter. Não é à toa que as pessoas pegam as coisas na natureza, né? E aí tem uma história... Não sei se você sabe disso, mas tem o Petrified Wood Park no Arizona, né? Que é mais pro norte do Arizona. Morei no Arizona já. É, eu sei. Não lembro desse... Coisas em comum, o Arizona. Amo o Arizona, tipo... Morei três meses do lado de Sedona, ia todo dia em Sedona. Uau! Onde era? Flagstaff? Não, era numa fazenda do lado de Sedona, assim. Tipo, a cidade mais perto da fazenda era Sedona. Tá. Aí você ia todo dia fazer, tipo, levar... Na verdade tinha uma cervejaria, micro cervejaria em Sedona, que a gente ia buscar resíduo de micro cervejaria pra dar pra umas vacas que tinham assim, negócio. E ia todo dia, tomava uma cerveja às vezes, tomava um lanche e voltava. Mas trabalhava o dia inteiro no final do dia fazer isso. E Sedona é maravilhoso, né? É um lugar mágico, né? Sedona é incrível. Mas tem esse lugar, né? Que é um parque de madeira petrificada, assim. E aí o que aconteceu? Em determinado momento da história, as pessoas ali, anos 60, 70, as pessoas iam visitar o parque que levavam as pedras como souvenir, as madeiras petrificadas, né? E aí o que aconteceu? Os cientistas começaram a não conseguir estudar o lugar porque o material ficava defasado. E assim, eles estavam pescando ali. Tava faltando peça. Aí voltava, não tava ali mais, entendeu? Tudo isso. E cara, alguém, além da conta, que foi o próprio parque que soltou isso. De que essas pedras causavam maldição nas pessoas e a vida da pessoa não deslanchava por causa disso. E tudo dava errado por causa disso, não sei o que, nananana. Mas eles fizeram isso pras pessoas pararem de levar. As pessoas devolveram. Cara, as pessoas começaram a querer devolver. É. E aí eles falavam, não, mas não adianta, porque eu precisava que ela esteja no mesmo lugar. Não, eu peguei nesse lugar, assim, assim, você anda 10 passos, vira pra esquerda. Sabe, assim, tipo, começou a virar uma grande situação, eles receberem as pedras de volta no parque, sabe? Tipo, então é um pouco isso, né? O ser humano, ele quer ter posse das coisas. Ele quer que seja dele, sabe? Então, em algum momento, alguém olhou uma flor e falou, caracas. E aí é sobre energia. A gente se desconectou muito, né, Miguel? Sobre essa coisa de... Cara, quem acredita ou não acredita, não é nisso. Olha na tomada, enfia o dedo que você vai acreditar em energia. Tudo tem energia, né? Sim. Tipo, o nosso corpo tem energia física, não é? Não tô falando de energia só espiritual, não sei o que, porque daí tudo bem. Acredita se quiser, mas você tem energia física, elétrica acontecendo, sabe? E aí o que acontece? Uma flor é justamente a concentração de toda essa energia. Sim. E aí um dia um cara olhou e falou, eu quero, eu quero, sabe? E eu vou dar de presente pra uma pessoa muito especial, pra ela ter, sabe? Não é à toa que, por exemplo, o diamante é a pedra mais cara, né? É porque a quantidade de energia que ele concentra é maior, de energia atômica, sabe? Tipo, não é à toa que quando você, em pedras preciosas, em joias, as pedras mais caras são as mais duras, porque pra elas serem mais duras, as ligações atômicas delas têm mais energia, sabe? Pra sustentar aquela dureza, sabe? Sim. E é louco, porque daí você não pensa nisso, né? Você só fala, safira é mais bonito do que cristal, sabe? Não, meu, tem uma explicação ali, sabe? Que é atômica, que é energética, sabe? E como é que isso se aplica ou se traduz na flor ou no seu negócio? Como é que é esse negócio da posse? Como é que você traduz isso? Cara, é a consequência, né? Aquilo que eu falo, é a venda como consequência, não como causa. A pessoa, ela tá lá, ela quer ter aquilo. É, sabe? Porque daí, o que acontece? A gente se preocupa em... Antigamente, a gente usava a palavra reconexão. Hoje, a gente percebeu que não é reconexão, é conexão. Tem muita gente que não teve a conexão, nunca teve. Sim. Porque, por exemplo, você teve... Sou de cidade, né? É, você teve. E aí, talvez, em algum momento, sim ou não, não sei, né? A gente não se conhece tão ultimamente. Ficou menos conectado, né? Talvez você perdeu essa conexão. Ou diminuiu a conexão. É, aí morou fora, não sei o quê, ficou muito urbano. Perdeu essa conexão com a natureza. Então, aí você... Um dos propósitos da flor era reconectar as pessoas. Mas a gente percebeu, ao longo do tempo, que existem pessoas que não são conectadas, nunca foram conectadas. Tipo assim, ó... O avô, que foi imigrante e mudou pra São Paulo. Aí o filho já nasceu num apartamento em São Paulo, em Higienópolis. E aí o neto nasceu num apartamento de Santa Cecília ou dos Jardins. E agora tem o bisneto, que nasceu num apartamento nos Jardins. São pessoas, por exemplo, nem cogitam morar em casa. Nunca pisou na terra. Exatamente. Sabe? Então essas pessoas não estão sendo reconectadas. Tem criança que acha esquisito pisar na grama. É. Não é que você vai reconectar, você vai literalmente conectar ela pela primeira vez. Uau. E isso tá num nível que, assim, a gente se preocupa em fazer essa conexão. Ela tem que acontecer. Sabe? É nesse lugar que a gente traduz pro negócio. Né? Assim, tipo, esse é o cor da flor hoje em dia. Promover essa conexão. E tem umas coisas muito loucas quando você tá aberto, que é... Quer ver uma coisa que ninguém percebeu? Eu adoraria ter falado disso. A gente tava lá no encontro, né? No primeiro dia tinha sol. Sim. E eu não sei se você teve a oportunidade de olhar pro mar ou não naquele dia. Eu fui no mar. Ele tava até bem calmo, né? Sim. Não é que ele tava agitado, não sei o quê. No final do dia começou uma ressaca. Sim. E no outro dia tava nublado e de ressaca. Sim. Era insuportável lidar com os funcionários do hotel e dos restaurantes. Eles estavam agitados à toa. As próprias pessoas do encontro estavam agitadas de um jeito diferente. Sim. Sabe? Tipo... Então, que eu virei pra Carol e falei assim, Carol, pela primeira vez eu percebi a influência magnética, isso é física quântica pura, que o mar causa nas pessoas. Porque a gente tá muito encostado aqui. Tá do lado, né? E aí começou a ter uma ressaca. Cara, parece que tá tudo errado no hotel. Sabe? Assim, tipo, os recepcionistas, o café da manhã. Parece que tá tudo errado. Você é super detalhista, você percebe isso no detalhe, né? É. Porque teve uma hora que eu tive que... Eu falando com o cara, por exemplo, no café da manhã, ah, eu quero isso, isso e isso. Aí ele, o quê? Aí eu falei mais alto. Aí ele, o quê? Aí eu falei mais alto. Aí ele falou, o quê? Eu falei, moço, desculpa, eu não vou gritar. Sabe? Ele, ah, é que é a máscara, né? Eu falei, não, não é a máscara. Sabe por quê? Você tá me ouvindo falar. É que quando eu peço, você não ouve. Por algum motivo, você bloqueia bem na hora do meu pedido. Sabe, assim, tipo, que todo o resto ele tava ouvindo eu falar. Sabe, assim, tipo... E aí eu comecei a perceber que, tipo, cara, sabe assim, as mínimas coisas? Copo caindo ao redor, pessoa derrubando o copo, pessoa tropeçando, pessoa no... Tipo assim, é como se fosse um caos. Que loucura, hein? Eu fui até o quarto pra escovar os dentes antes de descer, né? Pro encontro. E, cara, na hora que eu olhei pra fora e eu vi o mar naquela ressaca, porque a ressaca é uma coisa que não dá muito pra explicar, porque não é só um mar bravo, né? Ele é tumultuado, na verdade, né? Não tem ondas enormes matando todo mundo. É só um tumulto acontecendo. E, cara, na hora que eu olhava, eu falava, tinha um tumulto, sabe? E aí o que mais pegou, que eu achei mais interessante, foi, tipo, a Regis. Ela olhou e falou assim, Jota, não é possível, eu esqueci de colocar flores na mesa. Eu falei, mas quantas vezes já teve? Ela falou, nenhuma. Eu falei, então? Ela, não, mas agora tem você. E ela tava preocupada que eu ia chegar e não ia ter flores na mesa. Eu falei, Regis, tá tudo bem. Sabe assim, tipo, perde as flores, então, agora. Sabe assim, tipo, é muito doido isso. Que legal isso. O jeito que as coisas interferem na gente mesmo, sabe? Tipo, e a gente perdeu isso completamente. Completamente. Quando você se abre, acontece umas coisas... Eles olhavam a lua, né? É. E assim, e coisas que acontecem ao seu redor. Tipo, o momento de plantar, o momento de colher, o momento de fazer atividade com o gado. Tinha isso, né? Cara, é bizarro isso que eu vou falar. Meu pai sabe se uma... É óbvio que ele é veterinário. Mas ele sabe se uma vaca tá no cio ou não olhando a cara dela. Sim. Sim. E não a vagina. Um bom vaqueiro sabe, né? É. Tipo, ele sente... Ela se comporta diferente. Ela se mexe, ela se move, né? E aí é muito louco porque eu e a Carol, a gente tem olhado coisas mais ancestrais também nos nossos estudos, sabe? Que legal. E cara, ela... Um dia, na verdade, isso aconteceu porque eu tava assim, parado. E aí ela começou a me cheirar. Eu falei, o que tá acontecendo, né? Será que eu tô com CC? Alguma coisa assim. Aí ela falou, não, eu quero sentir o seu cheiro. Eu não sei como é o seu cheiro. Tipo, eu sei quando você passa perfume, quando você toma banho. Ou quando você tá suado, que você faz exercício. Ou, tipo, tem um trabalho mais pesado. Mas como é o seu cheiro? Como é o cheiro do jota, se eu tivesse que falar hoje? Como é o cheiro do jota? É amendoado? É amadeirado? É cítrico? É... Como é o cheiro das coisas? Você não pensa mais. Você só cheira e fala, é bom ou ruim? Sabe? Assim, tipo... É como... Tem uma vertente nova de mães, né? Que tão testando o paladar das crianças. Testando não. Desenvolvendo o paladar das crianças. E aí, obviamente, é muito mais fácil você gostar de coisa doce. E aí o que acontece? Criança chora, incomoda, você dá uma coisa docinha e ela se acalma. E aí o que acontece? Na vida dela, ela não consegue comer nada amargo e azedo. Você vicia ela no açúcar. E aí tem mães hoje, tipo assim... Antes de dar qualquer açúcar, dá limão. Limão também é uma questão. Porque limão é azedo. É importante você saber o que é azedo. Sim. Sabe? Gostou, não gostou? Não é pra você ter aversão. Pra você conhecer. É só pra conhecer. Exatamente. É pra você conhecer o amargo. E as coisas hoje estão todas açucaradas ao extremo, né? Então, assim, são lugares que desconectam a gente de algum momento de intuição, que é o sexto sentido, né? Sabe? De realmente você prestar atenção, assim... Cara, eu sei hoje, num nível de conexão que eu tenho... Vai parecer bizarro isso que eu vou falar. Mas eu sei o dia que a Carol ovula. Porque ela muda. É surreal. Ela muda. Sabe? Assim, tipo... O olhar dela muda. O jeito que ela sorri muda. É como se ela estivesse me seduzindo o tempo inteiro. Tudo muda. É um dia que ela acorda e ela quer me abraçar de um jeito diferente. Tipo, ela tá pronta naquele momento. Sabe? Tipo, ela trabalhou o mês inteiro pra chegar nesse momento. É a flor. Sabe? Assim, é... Então, assim, ó... E aí, eu comecei a falar... Gente, será que eu tô doido? Né? Aí, sabe o que você começa a pensar que você tá doido, né? Que você é médium, você tá doido. Se você quer ter filho, você tá pronto, então. E aí, que eu sei exatamente o dia, né? Não, e aí eu falei... Tá, mas como é que eu vou saber se isso é verdade sem eu invadir a privacidade dela, né? Falei simples. Aí eu olhava no relógio e marcava o dia. Aí eu falava... Bom, se daqui uma semana não acontecer nada, tem que descer. Sabe? Ela tem que menstruar. Afinal de contas, sabe? Porque não é que o óvulo fica ali pra sempre esperando, né? E, cara, era batata. Dava uma semana, ela menstruava. Dava uma semana, ela menstruava. Sabe? Assim, tipo... Então, são coisas que acontecem ao seu redor e tem um nível de importância tão surreal você perceber essas nuances, tipo... Às vezes, um funcionário seu ou uma funcionária, principalmente, não tá num dia bom. Sim. E, cara, é muito agressivo você virar pra uma menina e falar assim... Você tá de TPM, por acaso? Por isso que você tá assim? Porra, você não pergunta isso pra uma mulher. É agressivo. Sim. Sabe? Tipo... Mas é importante você saber que tem... O mata de ressaca. Você saber que tem alguma coisa acontecendo. E a gente é assim, né? Tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá. Tem dia que... Às vezes, por motivos óbvios ou por motivos claros. Talvez só internos nossos, mas, às vezes, por nenhum motivo muito visível, né? A gente... Isso é... É interessante e... É a... Te perguntei esse negócio do que você não pode morrer sem fazer e... O que eu não posso morrer sem fazer hoje, que tá me encurcando muito, é que... Do mesmo jeito que você tá falando de luxo, de diferenciação, de qualidade, de conexão, olhando flor, eu olho que o mundo do alimento, quem produz o alimento, produtor, pecuarista, ou agricultor, o que seja, ele... Pra ele produzir qualidade, pra ele produzir diferenciação, pra ele produzir cuidado, pra ele produzir conexão, ele vai precisar saber vender muito bem esse produto. Porque é mais caro, é mais difícil, é mais demorado produzir coisas especiais, coisas inovadoras. E eu tenho 20 anos que eu me interesso, mais de 20 anos que eu me interesso por marketing. Mais de 20 anos que eu me interesso por vendas, né? Eu morei nos Estados Unidos entre 99 e 2000. Ali foi o começo de começar a olhar pra isso e falar assim, cara, esses caras sabem vender as coisas e tem ciência nisso. E o agro não tem marketing em vendas. E seria um mal... Seria uma maldade não servir o agro trazendo conhecimento de marketing, de vendas, para quem faz esses produtos especiais. Do mesmo jeito que você não soubesse vender, como você sabe, a flor não ia existir. Você podia fazer a coisa mais bonita e perfeita do mundo, se você não vendesse, não ia durar. Então, esse é o meu incômodo. Incômodo hoje, né? Uau. Isso é doido, né? Porque... Obrigado por ter falado isso. Saber que tem pelo menos uma pessoa na vida se dedicando a isso. Mas... Porque é louco, né? Que no meio que eu vivo, por exemplo, se fala muito disso, né? Assim, de tipo... Mas precisa produzir mais alimentos, que as pessoas estão morrendo de fome. Não, mas espera aí. Está produzindo mais e tem mais gente morrendo de fome. Então, tem alguma coisa muito errada na distribuição do planeta. E tem. Tem desperdício, tem distribuição. É, a gente sabe que tem, né? Enfim, sabe? Mas... E o jeito de produzir mais, se essa for a pergunta, é permitir que o produtor faça mais dinheiro. É. Se o produtor passa fome, todo mundo vai passar fome. E você tem casos muito comuns de pessoas que produzem muito, que trabalham muito, que se dedicam muito, e não tem a prosperidade que poderia, ou deveria, ou mereceria. E tem a ver com... Com a cadeia. E tem a ver com saber vender. Tem a ver com marketing. Do mesmo jeito que você... Essa combinação do Jota de sei vender e faço arte. Se você só souber se vender, não vai ter graça nenhuma. Né? Se você só soubesse fazer arte com flor, também não ia ter graça, porque não ia existir mais. Não ia durar. Né? E você não ia poder inventar, você não ia poder viajar, você não ia poder estudar, você não ia poder testar. Né? Você não ia poder errar. Você tem que fazer mais do mesmo. Né? Então, esse... Essa... Essa, pra mim, assim, é o grande incômodo, porque isso ainda é alguma coisa que eu não faço ativamente. E falar sobre isso me incomoda e me coloca pra frente e vai sair logo mais, né? Na semana passada, eu trabalhei lá na nossa reunião de Mastermind sobre isso. A minha questão individual foi isso. Como que eu coloco isso no mundo, né? Então, é... Mas eu tenho mais coisas que eu quero conversar com você aqui. Sobre... A gente falou sobre aprender a vender. A gente, credo. Aprender a vender. E como é que o Jota aprendeu sobre branding? Sobre fazer marcas? Sobre construir marcas? Porque isso é uma das coisas que você tá... Você tem uma mentoria que parecia ser uma mentoria para floristas ou uma mentoria pra quem queria... Quem deseja ter um ateliê botânico, ou o que seja. Mas eu tô vendo cada vez mais, por conversar com você, que é uma mentoria sobre criar marcas e criar coisas que têm significado, que têm conexão, que expressam quem a pessoa é, né? Sim. Como é que você aprendeu a criar marcas e como é que você pode aprender a fazer isso? Cara, eu vou dar um tiro no pé aqui, né? Tem uma coisa que eu sei e que faz parte de mim desde... Primeiro, a coisa do repertório, né? Como você falou, o que você tá fazendo hoje não é o que você aprendeu semana passada, é o que você aprendeu em 41 anos, né? Então, assim, eu tenho uma formação muito diversa, acadêmica, né? Eu terminei o colégio muito cedo. Eu tive uma responsabilidade muito grande desde muito cedo, que era... A gente morava em Abadiânia. Eu não sei se você conhece ali a região, mas Abadiânia tá entre Brasília e Goiânia e tá mais ou menos uns... 70 quilômetros de Anápolis, que é a cidade grande ao redor. E o que acontece é que quando você tem uma cidade pequena perto de duas grandes, ela se fode, né? Ela nunca cresce. Ela nunca cresce, ela sempre é marginal desses lugares. Porque você pega o carro e vai na grande. Exatamente. Então, não tem nada. Não tem escola, não tem... O hospital bom é estrada. Não tem nada. O supermercado bom é estrada, o restaurante bom é estrada, a loja boa é estrada. É exatamente isso. O shopping bom é estrada. E aí, pra piorar, na verdade, a gente morava em Alexânia. Alexânia. Que é longe de Brasília e longe de Anápolis, né? Por assim dizer. E aí, Abadiânia, que é a próxima cidade no sentido Brasília-Anápolis, era mais perto de Anápolis. Então, você tinha uma certa estrutura. E o meu pai se mudou pra Abadiânia pra gente poder estudar em Anápolis. Ah, você fazia bate e volta todo dia pra lá. Bate e volta todo dia, meu. Acordar às 5 da manhã, pegar o ônibus 15 pra 6, pra chegar às 7 e meia na escola, no colégio, né? Ficar lá no colégio, não sei o quê, nananã, meio de meia, uma hora, entrar no ônibus de volta, vir chegar em casa às duas e almoçar. E assim, meus pais, eles faziam de tudo pra eu estudar nessa escola. Não é que eu tinha uma grana pra merenda. Não, eu tomava um café da manhã reforçado e depois almoçava. E assim, isso era uma luta minha, não era deles. Então, era eu que acordava. Minha mãe não me acordava pra fazer o café pra mim. Ela não acordava. Definitivamente, sabe? Assim, tipo, então... A responsabilidade era sua. Era minha. Você foi responsável ser. E se ela acordasse, se eu estivesse em casa e não tivesse ido pra escola, o pau ia comer, entendeu? Tipo, por que você não foi? Você tá morrendo, sabe? Então, assim... E aí, eu terminei o colégio muito cedo. E aí, quando eu terminei muito cedo, eu queria fazer medicina, mas era muito novo pra morar fora, morar sozinha. Essa coisa de estudante de vestibular de medicina, né? Você faz vestibular no país inteiro, sabe? Eu era muito novo, inclusive, pra fazer esse circuito, sabe? De estudar pra fazer vestibular no Brasil inteiro. Mas, eu acabei fazendo vestibular em Brasília. E aí, eu fiz essa formação que foi em administração e economia. Era diferente, né? Não existia marketing, era administração. E aí, você fazia... No último ano, você fazia foco em marketing ou foco em comércio exterior, sabe? E aí, o que aconteceu foi que eu fiz cadeiras de economia por orientação do coordenador do curso. Aí, ele falou, cara, você está super bem com números, com matemática, porque você não faz economia tão bem. Eu falei, como assim, tão bem? Sabe? Ele falou, olha, o curso é de quatro anos. Se você fizer os dois simultâneos nessa programação aqui, você vai terminar em dois anos e meio, porque uma cadeira de uma faculdade cobre da outra. E foi isso que eu fiz. Era louco, menino, tinha 16 anos, sabe? E aí, eu terminei, eu consegui passar pra medicina na sequência. Fui morar em Cuiabá pra estudar medicina. E aí, morei lá dois anos. E aí, eu precisei parar, enfim, deu um ruim. Eu precisei parar seis meses. Você está fazendo medicina, não faz o menor sentido. Pois é. Naquela época, fazia. E aí, eu precisei trancar a faculdade por seis meses ou talvez um ano. E aí, quando foi pra voltar, eu falei, não quero voltar. Isso não é pra mim. Sabe? É medicina um sacerdócio, né? Quando você sai, você não volta. Sabe? Tipo, sei lá, um padre está lá estudando pra ser padre, ele sai e fala, vou ali rapidinho dar uma, daqui a pouco eu volto. Não volta, sabe? E aí, foi que eu fiz psicologia. E foi louco. Você se formou em economia, administração, depois você se formou em... Psicologia. Psicologia. E aí, o que aconteceu foi que dentro da faculdade de psicologia, eu me encantei com uma professora de psicologia do consumidor. Com a professora ou com o tema? Com o tema da professora, não. Já era uma senhorinha acadêmica, assim, não era ninguém específico. Mas, com o jeito que ela tratava o assunto. E aquilo me chamou atenção, sabe? Eu quis saber tudo sobre aquele assunto, psicologia do consumidor. e aí, que na real é psicologia social, né? A matéria. Não existe psicologia do consumidor. Mas... Consumidor é um ser humano, né? Como ele se comporta com dinheiro no bolso, mas é um comportamento humano. A cadeira é psicologia social e ela estava fazendo um trabalho de psicologia do consumidor. Ou seja, falando sobre consumo, Sobre gatilhos mentais, tudo isso. E aí, eu fui a época que eu me mudei para São Paulo, eu acabei não terminando a faculdade de psicologia em Brasília. Eu terminei aqui em São Paulo e tinha a agência de maquiadores e eu tinha uma barreira na agência de maquiadores que era assim, eu conseguia fazer os trabalhos de moda muito bem, mas não conseguia fazer os de publicidade, que eram os que pagavam melhor, porque eu não entendia a publicidade. Falei, já sei, vou estudar publicidade e entender a publicidade, sabe? E aí, eu fiz publicidade. Então, quer dizer, é uma formação muito diversa ao mesmo tempo, né? E eu acho que é isso que traz num lugar do branding, assim, que uma coisa que eu sempre notei foi que a grande questão do branding é por que você compra uma coisa que você comprou e não comprou outra coisa? Sim, por que você comprou agora, não comprou antes, comprou depois? Por que você comprou isso, não comprou aquilo? Não, é mais sobre a coisa, o branding, olha que doido, é mais sobre a coisa. Sabe por quê? Você que é um cara bem sucedido, anda de helicóptero, vai pra fazenda de avião particular e tudo isso, aí, nessa hora, ele sente as bacadas da caminhonete, né, na estrada. mas aí, por exemplo, você tem condição de comprar, vamos voltar na camiseta, você tem condição de comprar uma camiseta branca da Hering, não tem? Sim. E a da Dolce & Gabbana você também tem? Também tem. E por que você compra uma e não a outra? É. Porque é sobre quem eu sou e sobre... É. E é curioso, porque tem coisas que eu estou disposto a gastar bastante dinheiro. E tem coisas que não, é curioso isso. Tipo, eu comprei uma cadeira que é... Tipo, eu tenho vergonha até de falar o preço que eu comprei, que foi muito cara. Uma cadeira muito cara. Cadeira muito cara. E comprei feliz. A camisa Dolce & Gabbana acho que eu não vou comprar não. É. Mas aí a questão é, por que você comprou uma coisa e não outra coisa? E você vê, não é só sobre o que ela te proporciona como lifestyle, mas por que você comprou uma estábulo verde e não uma bique verde? Ou por que não uma bique azul e uma estábulo verde? Por que não uma garrafa de água ao invés da estábulo verde? E não é só sobre o produto correlato, né? Porque a gente está falando aqui da camiseta branca que é o mesmo produto. É, a camiseta da cadeira. Mas é exatamente. Tipo, por que você comprou? Comprei uma Herman Miller que, pô, tipo, tem 20 anos, sei lá, que eu queria ter uma Herman Miller, entendeu? Só por causa da propaganda da Alfa FM, da... Não, nem sei. Não, eu estou brincando. Para mim é tipo uma referência de cadeira incrível, né? Claro que é. Tipo, para mim, eu não sei nem se existe uma cadeira melhor, mas é a melhor cadeira que eu conheço, assim. Então, não é... Tem... Mas... Mas tem esse lugar. Tipo, o que te leva a comprar uma coisa e não outra coisa? E isso não necessariamente correlatos. Porque existe um negócio que é a concorrência direta, né? Ou seja, uma camiseta branca e outra camiseta branca. Ou uma camiseta branca e uma camisa branca. Ou uma camiseta branca e uma meia. São correlatos, né? É moda, digamos assim, é roupa, né? Ou alimento, ou restaurante, são correlatos, são concorrentes diretos, né? Sim. Mas e os concorrentes indiretos? Tipo, por que você comprou um carro e não uma casa? Sabe? Tipo, por que você comprou uma cadeira e não um carro? Uma cadeira definitivamente não é concorrente de um carro quando você pensa naquela hora. Mas assim, porque o branding, quando a gente fala de branding, normalmente você pensa numa etiqueta, né? Assim, ou no que aquilo, o que aquele produto te proporciona. Mas o que o produto te proporciona é satisfação. Ou, aí a gente pode entrar em várias camadas aqui, né? Que você quer se posicionar socialmente, que você quer não sei o quê. Mil outras coisas, mas não é só sobre isso. Só que tem coisas que você compra que ninguém vê, você não conta pra ninguém, você só conta pra você. Só você sabe que você comprou. Então. Só você sabe o preço. Então. Só você vê aquilo que você comprou. E é um recado pra você. É uma declaração pra você. Exatamente. Né? E branding é isso, é um conjunto muito complexo. branding não é sobre a fita que vai amarrada. Branding não é só... Vou te dar o exemplo do terrário, por exemplo, que você citou e eu fiquei muito feliz que você citou. O terrário vem numa caixa de papelão e a caixa de papelão está embalada. Sim. Porque caixa de papelão, porque é de vidro. Tem que ser embalado pra não quebrar. Mas aquela caixa de papelão, você quer ver o branding? Ela é reaproveitada. É a própria caixa do vidro quando a gente comprou o vidro. Só que você embalou ele de um jeito... Só que se eu te entregar desse jeito, ele é tosco. Tosco. Então eu preciso deixar ele bonito. E eu não vou mandar fazer outra caixa porque isso não é sustentável. Eu já tenho uma caixa. Sim. Entendeu? Você decorou a caixa. Então o que a gente faz? Exatamente. A gente deu um check ali, colocou um seda branquinho, colocou uma fita, colocou a etiqueta. Toda a nossa comunicação é craft branco. Tudo. Tudo é craft branco. Tudo. Então, quer dizer, aí isso é o jeito mais fácil de pensar em branding. As pessoas confundam branding com design gráfico. Sim. E não é isso. Com a cor da logo, É, quando você fala branding, a pessoa fala logo. Não. Logo é logo. Logo é uma coisa que tem dentro do branding. Sim. Mas aí o branding tem essa coisa dos sentidos. Tem a coisa da conversa. Tem a coisa da sensação que você causa. Tem a coisa da satisfação quando você está em casa. Tipo, igual, você que fez uma compra que não é comum na flor. Quando você pôs em cima da mesa, você falou, rolou. Aí eu estava sozinho. Isso faz parte do branding. Eu estava sozinho. Eu falei, poxa vida, deu bom isso aqui. É. Ficou bom. Estou feliz sozinho. Ninguém precisa ver isso aqui. Teve satisfação. Eu tirei foto. Ficou bonita a foto. Eu não postei em nenhum lugar. Devia ter postado. Por favor, né? Marcando a flor e tal. Ajuda o seu amigo, mano. Mas eu me senti bem pra caramba. Tipo, minha casa ficou melhor. Sabe? Ficou melhor com aquilo, né? Mas tem... Mas fala mais aí que... Porque branding é isso. Eu acho que a coisa mais importante do branding é você tocar a pessoa. Literalmente. Encostar nela. Tem gente que vai falar, né? Os hippies vão falar tocar o coração, né? Os espiritualistas vão falar tocar o espírito. Não. É tocar. É causar um arrepio. É causar uma dilatação de pupila. É um sorriso. Um batimento cardíaco diferente. Sabe? Assim, uma sudorese diferente. É você tocar. Quando isso acontece... Sabe o que acontece? Eu sou feliz de falar que dois grandes caras de marketing que eu conheço bateram na minha loja e foram discipulados, né? Você e o Vitor. Meu melhor. O Vitor é discipulado da flor hoje em dia. Mas porque eu toquei ele sem abraçar, sem apertar, sem lamber, sem nada. Então, ele sentiu um afago. Branding, marca, faz isso nas pessoas. Porque, cara, às vezes morro de rir, né? Qual que é a diferença do carro da Audi, o mais top da Audi e o da BMW, o mais top da BMW? Quase nada. São luxuosos, são confortáveis, são não sei o quê, são isso, são mega tecnológicos, são nananã, são nananã. Aí você fala, mas eu prefiro a BMW do que a Audi. Tá. Então, essa marca te tocou em algum lugar. E muitas vezes você prefere, sabe por quê? Porque os seus amigos têm. E eles falaram pra você. É algum detalhe muito... Não, é muito... Muito sutil, né? São os mínimos detalhes tintim por tintim, entendeu? E às vezes, esse detalhe é alguém que te falou. E aí, quando alguém que te falou, você confia mais numa marca do que na outra. Sim. Entendeu? Porque foi alguém que te falou, a tal das provas, né? Que o povo gosta de falar de um jeito mais varejo. Mas quando você vai pro luxo, isso é muito sutil. Sabe assim? Ou a gente lá no restaurante e alguém tava usando uma carteira de uma marca X, colocou em cima da mesa e você viu. Você nem percebeu naquela hora. Sim. Mas aquilo te tocou. É. Carteira Montblanc. Sabe assim? Tipo, é muito doido isso. Porque o branding é um conjunto disso tudo. Por isso que o meu maior desafio quando eu falo de branding é fazer com que a pessoa seja tocada nesse lugar. No lugar da consciência. Sair do inconsciente coletivo e vir pra consciência. No final das contas, é sobre isso o branding. Porque tipo, você tem que tocar as pessoas. Quando você tocar elas... Porque cara, você pode ter o melhor trabalho de marketing do mundo. Não adianta. Mas fica sem alma, né? É muito fácil. Exatamente. É muito fácil ficar sem alma. É literalmente a diferença de... Qual que é a diferença de olhar? Cara, melhor... Vou contar... Experiência é tudo, né? Sim. Acho que é o melhor jeito de exemplificar as coisas. Em determinado momento, nessa mesma viagem de Paris, a gente foi na casa do Monet. Maravilhoso. Giverny. Giverny. Maravilhoso. E aí o que aconteceu? Eu e a Carol, a gente tinha programado de ir no L'Orangerie. L'Orangerie. Que é onde estão as obras. Que é maravilhoso também. Nossa. A gente tinha programado de ir no L'Orangerie. Tô pronto pro meu papariz, viu? Depois ir em Giverny. É. Né? Porque aí a gente ia chegar com outra sensação. Deu um ruim na agenda, a gente não foi no L'Orangerie. Foi direto pro Giverny e foi no L'Orangerie outro dia. E aí foi melhor. Porque assim, ó... Você reviveu o Giverny. Exatamente. Porque os quadros são surreais. Você já foi, não? Sim. Em Giverny e no L'Orangerie. Sim. Mais uma vez. É surreal quando você senta na frente dos quadros e você fala... E o L'Orangerie é um painel de 20 metros, sei lá. É enorme. Você não consegue tirar foto do painel inteiro, né? É gigante. É enorme. E aí você senta ali na frente e olha aquilo e se fala... E você fica só sentindo ali, né? Você fica ali... É exatamente igual estar lá na paisagem, sabe? Tipo... E aí, o que que acontece? Tem o pôster, né? E por que que quando você olha o pôster, que é imagético, não é a mesma coisa de olhar o quadro? É doido. Não tem um negócio chamado ânima. Em arte, em estudos de história da arte, não sei o que, isso chama ânima. Olhar uma reprodução de uma obra não é igual olhar a obra. Mesmo que seja pequena. Tipo, a Mona Lisa é pequena, né? Sim. Você olha a Mona Lisa ou uma foto da Mona Lisa em tamanho real da Mona Lisa não é igual. sabe? E é muito louco porque... Porque a ânima é a energia? É o fogo interno? É a alma, né? É, exatamente. No caso da Ayurveda chama Agni, né? Que é o fogo interno, exatamente isso. Sabe? É a alma. Tá explicado. Você acabou de explicar por que que lançamento ao vivo funciona mais do que gravado. Tem ânima? É. Cara, por que que show ao vivo emociona e quando você assiste na televisão, não? Sim. E quando é ao vivo na televisão é mais legal do que quando é gravado. É, exatamente também. É um outro layer, né? É. Uma outra camada aí acontecendo, sabe? Então, branding é sobre ânima. E pra construir um ânima não é só sobre um elemento ou outro. Não tem uma fórmula, não tem uma... Mas aí tem a ver com essência, né? Porque é um conjunto... Tem a ver com essência. Exatamente. Tem a ver com essência. É um conjunto de coisas. Caraca. E não existe marca melhor nem pior, né? Porque as marcas são diferentes. Entendeu? Tipo... E aí, o que acontece é o seu objetivo com aquilo, né? Qual é o seu objetivo com aquilo? Sabe? Tipo, onde você quer chegar com a sua marca? Você quer só vender mais? Cara, que maravilhoso. Porque se você quer vender mais, deixa eu te falar, a Renner é mais legal que a Gucci. Pra vender mais, né? Vende mais. Sabe? Então, assim, quem que você quer ser? E é muito curioso isso porque... Por exemplo, tem várias marcas de luxo... Ah, não vou citar aqui. Talvez vai... Que eu não tenho conexão nenhuma. É. Tipo, eu não tenho. E até as coisas que eu vejo... Várias coisas eu falo... Pô, eu gosto menos depois de ver essa peça. Outras eu acho legal, mas outras não, né? Mas... Esse negócio de alma... É... De fogo interno... Da sua essência... Os dias que você... Mais causou impacto positivo... É que esse fogo interno estava vivo. Então, como que você... Faz pra que o seu produto, a sua marca, o seu negócio tenha mais... Branding. Tenha um branding mais forte. É você... Cultivar... Você proteger... E você... Colocar lenha... É... Na sua ânima. Né? Se você vai fazer um negócio... Eu chego lá na sua loja... Você tá de ressaca... Cansado... Desanimado... Triste... É... Te xingam antes de você entrar lá e tal... Vai ser difícil... Te encontrar... Com a sua ânima toda, né? Então... E aí... Assim você consegue colocar as coisas... Né? E também tirar camadas... Porque eu tô falando... Falando isso aqui... Eu tô lembrando que assim... É... Eu tô no negócio de escrever e-mails diários, né? Aham... Na segunda rodada já... Teve dia que eu escrevi o e-mail duas da manhã... Uau... E aí... Eu tava cansado fisicamente... Mas eu tava menos consciente... Então eu entrei... Muitas vezes em estado de flow... De coisas que eu falei... Que eu escrevi... Que eu nem lembrava... Tipo... Me mandaram... Um parágrafo... De... Dos pais... Do negócio que eu tinha escrito uma semana antes... E eu nem me liguei... Ah não... Eu te citei ali... Você viu? Como assim me citou? Não... Você escreveu no e-mail... Uau... E aí... Tava lá mesmo... Né? E era... E... E quando eu fui olhar... Não era um pedaço sem graça... Era um parágrafo maravilhoso... Que tem a ver com a minha essência... Sabe? Tem a ver com quem eu quero ser... Tipo... Então foi muito... Tá me dando muito... Muitos insights aqui... Do que que... Do que que... Do que eu quero fazer... E do que que é o... Do que que é fazer dar certo... Né? Porque... Se é a alma... E se é a essência... E se é fogo interno... Com certeza... Tem que ter verdade... É difícil pra caramba... Ser fake na ânima, né? Não dá, né? Como é que faz... Pra ser fake na ânima, né? É... Tem uma coisa que é assim... Ser o que não é, né? É... Pra um olhar... Pra o... Um olho de uma outra pessoa... Brilhar com o seu produto... Seja ele qual for... Sabe? E isso é muito legal, né? Quando você vê um cliente... Com o olho brilhando... Sim... Por causa do seu produto... Tipo você viu lá na sua loja, né? É... Primeiro... O seu tem que brilhar... É... Ah, sim... Você tem que olhar e falar... Caralho... Sabe? Aí é nessa hora que tem a ânima... Que tem o Agni... Que tem o nome que quiser dar... O branding... Sabe? Tipo... Porque isso faz diferença, né? Se você pegar os grandes criadores de branding... Cara... Eles eram completamente alucinados... Pelo que eles faziam... Não é que eles gostavam e eram apaixonados... Sim... Eles eram alucinados... Sabe? É a diferença de apaixonado e obcecado... É... Você quer ver uma coisa? A Gucci voltou a reinar, né? Na moda... Ah, é? É um fato... É o número um hoje? Hoje é... Por assim dizer... Mas o que aconteceu? A Gucci ficou sendo uma loja cara... Uma loja de luxo... Nunca deixou de ser... Mas que não estava na ponta... Tinha lá seus clientes... Teve uma época específica... Talvez há uns 10 anos atrás... Que a Gucci, inclusive... Era uma dessas marcas cafona de novo rico... Sabe? Tipo... O cara ganha uma grana... A primeira coisa que ele faz é comprar um cinto da Gucci... Escrito Gucci bem grande... Para as pessoas verem que ele comprou um cinto da Gucci... Aquele jezão ali e tal... É... E aí o que aconteceu? O designer da Gucci saiu... Ou morreu... Sei lá o quê... E aí eles precisaram substituir... E a pessoa que mais estava apta para substituir... Era um cara de dentro da Gucci... Porque normalmente em moda... Nessas grandes casas... Eles trocam o designer... Já vem alguém grande pronto... Tipo... Sei lá... O Marc Jacobs já foi na Louis Vuitton... Ou acho que está até hoje... O Lagerfeld na Chanel... São nomes grandes... E que fazem parte de uma maison... Afinal de contas... Mas... Vem agregar... Como criador e tudo mais... Bom... Quando foi para trazer para a Gucci... Começou um grande bafafá na moda... Para saber quem seria esse grande nome... E o conselho optou... Por convidar um cara de dentro... Prata da casa... Um cara chamado Alessandro Michele... Que ninguém sabia quem era... Sabe... Ninguém sabia quem era esse cara... Um cara doidão... Que trabalhava na Gucci... E ele falou... Não topo... Uau... Ai, mas como assim não topo? Se for para eu fazer a Gucci... Igual está sendo feita... Eu não topo... Não é para mim... Se for para eu entrar... Tem que ser do jeito que eu quero... E eu tenho que ter carta branca em tudo... Nada vai passar no conselho... Uau... Cara... E ele simplesmente... Do dia para a noite... Retransformou a Gucci... Na marca mais legal do planeta... Uma marca que era considerada... Uma marca... Cara... De rico... Uma marca de luxo... Mas cafona... Que é o que mais tem no mercado, inclusive... Sim... Marca cafonona... Assim... Sabe... Tipo... Aí esse cara vem e reinventa... E aí ele traz para dentro uma galera assim... Tipo... Cara... Sei lá... Uma das campanhas dele foram ETs... Eram uns ETs vestidos de Gucci... Sabe... Tipo... Então... O que aconteceu? Não distante... Você curtiu os ETs? Claro... Aí... Não distante... Tem coisas que tem que ser adaptadas para o comercial... Mas daí entra num outro lugar... Que é assim... Todo mundo passa a gostar da Gucci de novo... Entre aspas... De repente... Mas não é por isso... Não de repente... Teve alma de novo... É... Exatamente... Continua... Começa a ter de novo... Essa... Essa alma... Essa... Essa verdade do cara que está criando por trás da Gucci... Por mais que tenha produtos que não foi ele que criou... Mas ele está de novo no comando da marca... Entendeu? Ou seja... Tem um cara extremamente apaixonado... E um cara que vive aquilo... Tipo... Ele faz a maluquice dele como criador... E as roupas malucas... E as campanhas malucas... Não sei o que... Mas ele é assim... Ele não está inventando um personagem para a marca... Ele não está maluco... Ele é maluco... É... Exatamente... E aí isso faz toda a diferença... Por isso que eu falo... Cara... Antes de querer brilhar um olho de uma pessoa... Veja se o seu próprio olho está brilhando... É o famoso... Você seria consumidor da sua marca... Sabe assim... Tipo... Num lugar mais raso... Tipo assim... Você compraria tudo o que você está vendendo... Compraria empolgado... É... Empolgado... Feliz... Falaria para as pessoas... Comprei isso... Vai causar sorriso... Vai causar dilatação da pupila... Exatamente... E aceleração do coração... Né... Cara... Vou dar um exemplo... Eu sou dramático... Né... Dramático e... Audacioso... Eu estou usando palavras bonitas hoje... Estou empolgado comigo... É... Está bonito... Mas é assim... O que aconteceu comigo uma vez... Comprei uma pamonha... De cuti para pamonha... Numa frase só... Pamonha é uma questão para mim... Apenas... Apenas Jota pode ser isso... De Alexandre Michele... Para... Para pamonha do Goiás... Do Goiás... Para mim é uma questão... Dois meninos do Goiás... Resolveram fazer pamonha em São Paulo... Falei... Tem tudo para dar certo... Hipster, né... Tem tudo para dar errado... Aí... Sabe o do it yourself da vovó... Funciona na pamonha... Tem que fazer antes... Aí fizeram... Aí eu comprei uma vez... Foi incrível... Aí eu falei... Ferrou, né... Virei freguês e... Vou engordar igual um boi agora... E virei mais freguês da PD agora... Da nutricionista... Falei... Bom... Ferrou... Aí comprei a segunda vez... Cara... Veio um lixo... Sabe o que eu fiz? Embalei de volta e falei... Estou te mandando de presente... Espero que vocês gostem... E aí? Aí os caras sumiram, né... Obviamente... Acharam a maior ofensa do mundo... Sabe? Sério? Eu falei assim... Cara, eu estou te dando um presente... Você não quer? Você não vai me agradecer? É tão ruim assim... Que você nem me agradeceu? Sabe? Tipo... Só que aí eu descobri um outro cara do Goiás... Mas tudo bem... Não vamos entrar nas pamonhas... Agora esse é o importador de pamonhas, né... Esse é o importador... Você sabe quem é? Não, você me contou... É o cara que faz lá... Tem o que faz... Tem o que faz aqui... E tem o que faz lá... E o outro que importa... Pamonha é importada do Goiás... É... Muito bom... E o curioso... Sabe o que que é? É que brilhou mais seu olho falando da pamonha importada do que da Goiás... Muito bom... Eu não sou um grande cliente Goiás... Essa é a verdade... Você é um grande cliente de pamonha boa, né... É assim... De pamonha, sim... Ai, ai... Muito bom... Muito bom... Mas o que que você tá fazendo... É... Pra... Que a alma da flor... Sempre fique com fogo... Com a brasa quente... Você tem mais de uma loja... Uhum... Né... Você não tá todo dia na loja... Como é que faz pra... Pra ter... Pra que você cresça... E a alma se fortaleça e não se... Tem um amigo meu que fala... Isso aí é igual esparramar a geleia no pão... Se tem pão demais e pouca geleia... Fica fininho... Não tem graça... Você tem que ter geleia... É igual cultura numa empresa... A empresa cresce muito... A geleia... Fica só uma camada... Um cheirinho de geleia no pão... E isso tem a ver com a alma também, né... Então... Como é que você tá fazendo pra... A empresa cresceu... Tá fazendo outras coisas... Tem coisa no digital... O... Como é que... Como é que faz pra... Uma coisa tão etérea... Como a alma... Se fortaleça... Eu aprendi com os corporativos... Com os grandes, meu... Eu posso dizer e reconhecer... Que uma das pessoas que mais me ensinou... Foi a Kátia Barros, da Farm... A nossa loja em Nova York... É dentro da Farm... Ah... É... E a gente... Por causa dessa proximidade... Eu comecei a entender... Como que... Vários departamentos operam embaixo dela... Porque a Farm é gigante, né... Só no Brasil tem mais de 70 lojas... E eles conseguem manter uma alma carioca... Eu curto o Farm, cara... Puxa... Cara... O marketing da Farm... É sensacional... O branding deles é sensacional... Você entra numa Farm no Acre... E você acha que tá no Rio de Janeiro... Sim... Você entra num shopping urbanoide de São Paulo... E... E eu sou o cara que me compra roupa e compro... Tipo... Dei N presente... Tinha que comprar uma coisa e comprava três... Compreva quatro... E você tá cariocando dentro da Farm... E não só cariocando... Mas eles pegaram uma coisa que é brasileira... E querendo ou não... O Rio de Janeiro traduz muito isso... O Brasil é muito grande... Mas parece que lá tem um foco... Assim... No Brasil... Sim... Sim... As coisas se convergem... É um Brasil amplificado... O bom e o ruim... Exatamente... Então assim... Ela pegou isso tudo e transformou numa coisa maravilhosa... Sabe... Tipo... E aí cara... Você vê assim... Que você passa em departamentos... Né... Desde os administrativos... Até os de branding... Visual merchandising... Marketing... Não sei o que... Estamparia... Nananana... Eles são completamente independentes... Eles não tem ela o tempo todo... E eles estão fazendo a mesma coisa... E isso chama marca... Eles estão todos olhando pro mesmo lugar... Eles... Mas aí o mais louco... É que eles sabem... Pra onde eles tem que olhar... E numa marca isso é importante... É importante que todo mundo que esteja junto com você... Saiba pra onde a gente está olhando... Saiba o que a gente está fazendo... Saiba o que a gente está vendendo... Saiba o que a gente está causando nas pessoas... Porque é igual eu te falei... O resto é louco... É repetitivo... Mas é assim... É tão simples... Que é uma coisa Leonardo da Vinci... Né... É a simplicidade que é complexa... E aí a gente fica... É super simples... Mas difícil pra caramba... É difícil... Simples não é fácil... Porque depois que a pessoa morreu... Como é que faz viver de novo? Exatamente... Não faz? Exatamente... O fato é que se confunde... Numa coisa chamada sinônimo... O brilho no olho é uma coisa tão simples... Não... Morreu e acabou... Eu não sei onde culturalmente... As pessoas começaram a achar que simples era fácil... Simples não é fácil... Só é simples... Sim... Medos... Não sei o que... E funciona... Sabe... Tipo simples não... Então é por isso que eu falo que mais uma vez... Uma vez eu fui fazer um treinamento... De... Era um dia e meio de vendas... Pra uma empresa... E eu falei... O que eu vou colocar nesse treinamento? Eu vou colocar a essência... Do que eu acho mais importante... E conhecimento é adição... E essência é subtração... É você tirar tudo que não é essencial... Fica só o essencial... E trabalhar aquilo duramente... Puxa vida... Incrível isso... É... E assim... Não... Tornar essa simplicidade... E é por isso que eu falo que é repetitivo... Porque no final das contas... Tendo outras lojas... Uma fora do país... O e-commerce... Infoproduto... Agora acontecendo... Não sei o que... Mais uma vez... É sobre a consequência... Sabe... Assim... Porque se lá na marca tiver tudo acontecendo... O resto vai acontecer... Porque tipo... No final das contas... Você tem que ser um apaixonado... Mas quando você é... Sabe o que acontece com a sua equipe? Ela se apaixona, né? Ela também fica... Sim... É... Você... É... Incendiário, né? Exatamente... Ela também fica... Ela enxerga as coisas de um outro jeito... A sua equipe passa a enxergar tudo de um outro jeito... Sabe... Tipo... Quando você... Tá nessa... Nessa linha de entrega... Sabe... Assim... Quando você tá nessa linha de paixão... Com o que você tá fazendo... Sabe... É contagiante... É exatamente isso que você falou... Você inflama, né? É incendiário... É contagiante... Sabe... Assim... Tipo... É uma loucura... E que não... Não... Não tem muito como medir... Não é palpável, né? Mas você vê o fogo pegando... Sim... E tem uma coisa diferente, né? É... Tem uma vida diferente... Tem uma... Você não sabe explicar... Mas você quer... É... Mas hoje a gente tá longe... Mas tá perto... Mesmo tendo mais de uma loja... Mas por exemplo... Mesmo na loja... Na nossa loja principal, né? Que é ali na Vila Madalena... Mesmo ali... Não tem uma... Eu não tô lá o tempo todo... Pelo contrário... Eu tô lá pouquíssimas vezes... Sim... Né? Hoje eu tenho equipe que toca tudo... Assim... A gente vai lá quando precisa... Né? Então... Nosso escritório é externo à loja... Sabe... Que legal, cara... É... Sensacional... Adorei isso aqui... Puxa vida... Tem muita tarefa de casa pra mim... Sabia? Eita! Eu tô assim... Puxa... É... Foi maravilhoso ouvir isso aqui... Porque... Acho que eu tive já ondas... De ter mais ou menos clareza... E mais ou menos... É... Fogo aceso... Do que é importante pra mim... Do que é propósito... Do que é... Do que é a alma do que eu faço... E tem uma coisa que tem uma combinação... De... Quanto mais experiente você fica... Menos idealista você tende a ficar... Porque você já viu um monte de coisa que não dá pra fazer... Um especialista é aquele que sabe... Todos os jeitos que não dá pra fazer alguma coisa... E eu tô ouvindo você aqui... Eu tô nessa busca... Eu tenho um tempo já... De como é que eu... Balanceio essa maturidade... Essa experiência... Esse conhecimento... De saber uma série de coisas que... Não funcionam... Que não é assim... E tal... Não dá pra ser... É... Do Goiás... Tipo... O cara é tão ingênuo... Que ele... Tipo... O soltar... O fantasia era de anjo... O soltar ele na profissão... É um bobinho... Tipo... A gente não é mais bobinho... Só que quando a gente era mais bobinho... Vamos dizer assim... Quando eu era... Eu era mais idealista... Então como é que eu combino essa... Experiência... Essa malícia... Essa saber o que não funciona... É... A história dos tombos da vida... Que deram certo e deram errado... Com reviver... Com renascer... Com reforçar... Com ativar de novo... Essa... Essa... O fogo interno... Essa alma... Essa... O espírito de fazer... Que é muito do que você falou... É tudo sobre a consequência... Onde que eu quero chegar? Pra que eu fiz isso? Pô... Se é pra ganhar um monte de dinheiro... Vendendo flor cara... Não é pra isso que você fez a flor... Não é? É... É... Mas é pra isso também... Isso pra mim é uma ilusão romântica... Porque... É... Num processo de consequência... Se eu não quisesse isso... Porque o que acontece hoje... O discurso tá muito... Dicotômico também... É idealista... Como você falou... Então é assim... Não... Então agora... Eu estou aqui na minha verdade... Das flores... Porque eu não me importo com ganhar dinheiro... Bullshit... Eu quero ter três casas... Uma na praia... Uma na montanha... Uma na cidade... Com carro, com helicóptero... Casa top... Com... É... Andar só de primeira classe... Não sei o que... Sabe? Tipo... Não tem esse negócio de... Ai... Estou aqui... Vivendo minha verdade feliz... Sim... Dinheiro é bom... Isso pra mim é desculpa de quem não tá dando certo... Certo... Sabe? É desculpa... E tá causando pouco impacto, né? Exatamente... Porque se cada casa é melhor... Quando tiver uma flor bonita dentro... Aham... Toda casa que não tá comprando sua flor... Tá pior... Exatamente... Toda casa que não tem um terrário... Todo Miguel que não tem um terrário... Dentro do apartamento dele... Tá mais infeliz... E aí tem um negócio que é assim, ó... Esse negócio do sentimento da culpa no vender, né? Eu escutei uma coisa a respeito disso a primeira vez... Eu acho que foi no Deimaz... Foi quando eu conheci o Vitor, na real... Que ele falou qualquer coisa assim... Que agora eu não vou me lembrar de frase de efeito, enfim... Mas era alguma coisa tipo assim... Cara, vender é bom... Sim... Para de sentir culpa quando você tá vendendo uma coisa... Você não tá explorando uma pessoa... Você tá entregando um negócio... Não por vício... E ela tá te recompensando por isso... E eu ouvi de um amigo nosso... Que é coach, na verdade... Um super cara que eu admiro, enfim... Que é meio um tio da Carol... Ele falou assim... Porque um dia eu falei assim... Vamos falar... Ele comprou uns brindes para a empresa dele... Para dar de presente para os clientes... E ele gasta uma grana comprando brinde... Ele comprou da Flor... Porque era incrível... Não sei o quê... Montou um kit lá... A gente nunca fez brinde... Aí fez para ele... Não sei o quê... Nem era brinde, né? Presente de final de ano... Porque era um negócio meio caro... E aí eu falei... A gente precisa falar da parte chata... Hum... Um cara de finanças... Você falou isso? E eu falei isso para ele... Ele sentou comigo e falou assim... Posso te encontrar hoje? Ah, claro... Para a gente falar da parte chata... Ele sentou comigo numa mesa e falou... Nunca mais você vai falar que o financeiro é a parte chata... Porque o financeiro é a recompensa do seu trabalho... É... Se você está fazendo um trabalho bom... A recompensa vai ser alta... Se você está fazendo um trabalho bosta... A recompensa vai ser uma bosta... Não tem como você ganhar uma recompensa alta... Por um trabalho bosta... E o contrário também não... Entendeu? Se você fazer um trabalho excelente... E ficar ganhando uma bosta... Tem alguma coisa errada... É... Entendeu? Então... Cara... Aquilo veio como um tapa na minha cara... Foi uma lição aquilo, né? É... E aí... Eu percebi um pouco isso também... Sobre venda e culpa... Sabe? A gente é muito envolvido num sistema de culpa... Parece que tudo é culpa... Culpa, 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 culpa... Culpa... Nada pode ser... Aí... Que vem do nosso processo histórico... Né? Enfim... Mas tem um lugar muito interessante... Que eu faço com a minha equipe... Que é assim... Eles acham que eles estão arrasando... Às vezes... Num dia que eles fazem umas vendas... Assim... Tipo... Ai... Hoje vendeu 5 mil... Eu falo... Ah tá... Vocês acham que estão arrasando... Vocês vão arrasar... No dia que eu estiver aí... E vender 20 mil... E aí vocês vão ver o que é arrasar... E aí eles acham que eu estou sendo arrogante com eles... No primeiro dia... Aí... Porque eu não fui lá e fiz a venda... Aí eles estão lá... Pelejando... Literalmente... Pelejando... Como diz lá no Goiás... Pelejando... Para vender um... Sei lá... Um cristal de 700 reais... É que pelejando já está errado, né? É... Conquistar e convencer, né? É... Aí eu falo... Ah tá bom... Só que aí... Sabe quando você percebe o cliente em potencial... E você está na loja nessa hora... Você fala... Cara... Não é isso... Esses caras entendem o que eles estão falando... Eles colecionam cristal... Por que que está mostrando um cristal X para eles? Aí eu cheguei perto do balcão... Falei... Marcel... Marcel é o gerente lá da loja... Vai lá em cima na minha mesa... Tem uns cristais que acabaram de chegar... Que eu separei... Lembra? Traz aqui só para eles verem... Nossa... Cara... Não tinha preço o negócio... O preço foi ali... Na hora... Tipo leilão de gado... Sabe? Esse não está à venda... Esse é mais... Amei esse... Nossa... Esse... Está vendo esse? Esse é um que eu ia pôr na minha coleção... Inclusive... Que é essa formação... Isso... Óbvio... Você sabe explicar o negócio para a pessoa... Você entende do produto... Não sei o que... Aí eles começam... Quanto custa? Aí você começa... 3 mil... 5 mil... 4 mil... Pedra de colecionador... Sim... Formação rara... Por isso que está na mesa... E pedra tem isso... Só tem uma também... Não existe duas iguais... Mas... Na hora que você começa assim... O cara... Tá bom... Eu vou levar essas... Mas essa aqui... Tudo bem você me vender? Tudo... Então eu vou levar essa também... E aí virou uma compra de 20 mil... E eles estavam pelejando por uma de 700... Aí nesse dia eu sento com eles e falo... É sobre isso... Vocês aprenderam hoje? Vocês só ficaram olhando... E o cara saiu felizão, né? Felizão... Voltando no outro dia... Sabe? Tipo... Para pegar as que ele não tinha levado naquele dia... Sabe? Aí o que acontece? Eu viro para eles e falo... Quando vocês venderem produtos... Porque é uma loja de plantas... Vamos combinar? Então eu falo para eles... Quando você vender um produto aqui que custa mais do que 4 mil reais... Você vai entender o que eu estou falando... Porque a sua adrenalina sobe porque você conseguiu fazer isso... Porque vender os produtos baratos na Flor é fácil... Porque o meu cliente é um cliente que já me conhece... Que já é meu fã... É o caputino da Copenhagen... Tipo, é só o produto de entrada ali... A venda começa... Você começa a pegar as barras... O cliente que entra na Flor, ele sabe o que é a Flor... Ele não está passando na rua por acaso e entrou... Sim... Ele já me viu... Ele já me conhece... Ele já não sei o que... Ele já sabe que... Ele chega pronto... Ele não é público frio... Como fala no marketing digital... Entendeu? Ele não é frio... Ele é quente... E é qualificado... Exatamente... Ele está indo ali por um propósito... Comprar... Sabe? E ele me conhece... Ele gosta... Sabe? Então... Quando você perde esse pudor... É tipo o cara mansinho... Que acha que... Meu... Horrível essa metáfora... O cara que é mansinho... Que acha que fazer sexo e pecado... E o Lucifer ali do lado... No bar... Sabe? Adivinha... Quem vai comer todas... No final das contas... Quem vai pegar os homens... As mulheres... As travestis... Vai pegar todo mundo... O Lucifer... Vai sair passando rodo... E o outro que acha que... Não... Estou procurando a pessoa da minha vida... Sabe? Se lascou... Entendeu? Jota... Jota... Abrindo a... A parte... É... 18 mais... Do Man in the Arena... Muito bom... Ai... Ai... Muito bom... Jota... Tem... Duas coisas que eu gosto de perguntar... Para quem está aqui comigo... Que é... Uma coisa é... Qual que é o desafio... Que você deixa para quem está te ouvindo aqui... Um desafio é alguma coisa que seja... Minimamente fora da zona de conforto... Tá... Que seja positivo... Grande ou pequeno... Positivo para a pessoa... Quando ela colocar aquilo em prática... Vai ser positivo... E que... Ela consiga... Começar a colocar em prática... Até o final da semana que vem... Uma tarefa... Um desafio... Fora da zona de conforto... Rara... Eu amo fazer um exercício que é assim... Compre um produto seu... Sabe? Assim... Tipo... E veja como é que está a entrega... Principalmente se tem equipe envolvida... Sim... Sabe? Tipo... Principalmente se tem equipe envolvida... Tipo... Compre um produto seu... Sabe? Assim... Tipo... E veja como que você se sente... Comprando um produto seu... E o outro é assim... Enxerga... Um detalhe... Procura um detalhe... E pensa se ele vai fazer diferença... Entendeu? Tipo... Sei lá... Amarrar uma fita numa sacola... Igual a gente fez com o terráneo... Passar um seda branco ao redor de uma caixa... Eu poderia só escrever para você que aquela caixa é reciclada... Você ia amar do mesmo jeito... Não do mesmo jeito... É... Mas você amou mais... Porque eu passei esse... Eu tive esse cuidado... Com aquela caixa... A caixa faz parte do presente... Entendeu? Tipo... É um presente que você comprou para você mesmo... E que a gente deu para o mundo... Entendeu? Uma caixa a menos... Então assim... E isso não está explícito... Eu não te falei isso... Eu nunca te falei isso... Você ficou sabendo agora... Sim... Mas fez todo sentido agora que eu te falei... E detalhe é isso... É quando você não precisa falar... E faz diferença... Então assim... Preste atenção... Foi simples e bonito... É... Se o jeito que você entrega está fazendo diferença... No mundo da pecuária... Eu não sou cliente... Eu posso estar falando uma grande bosta aqui... Mas... Uma das coisas que eu vejo de quem posta sobre o 481... O 481 vem dentro de uma caixa... Sim... O 481 é de um amigo nosso... É... Não é só um bife... Faz um trabalho muito bem... Sabe... Ele vem dentro de uma caixa... Caixa de uísque... Né... É... O Old Steak... Né... Que você conheceu recentemente... Sim... Também... Quando você compra as peças mais caras dele... Vem dentro de uma caixa... Sim... Como se fosse um presente... Pô... Você comprou um bife... E chegou como se fosse um presente para você... Isso... Sabe... Então... É... Qual... Qual que é a diferença... Né... Do que você está fazendo... Sabe... Eu sou super... Fiquei amigo... Né... Cliente é aquela coisa... Cliente é amigo... Sabe... Do Felipe lá do Old Steak... Até porque é do lado da minha casa... Sim... É muito bom... Tipo... É... Às vezes eu viro para ele e falo... Não... Mas... É... Eu estou com um pouco de pressa... Eu mesmo posso limpar desse jeito... Ele só vira para mim assim... E volta e finge que nem escutou o que eu falei... Porque esse não é o jeito que ele entrega... Sim... Se eu estou com pressa... Então eu posso ir para casa... E ele me entrega depois... Sabe... Tipo... E tem isso... A sacola... A quantidade de coisas na sacola... Tem sacola ou não tem... É que claro... Quando eu falo de um produto loja... A gente está falando aqui de um açougue... O Old Steak... Enfim... Ou 481... É diferente... Mas tipo... Mesmo um cara que é... Sei lá... Cara... Vou falar o maior absurdo do mundo aqui... Um cara que vende vaca... Tem maneira de você embalar várias coisas... O certificado... Como é que é esse caminhão... Como é que é a documentação... Não chega... Para o cara que está comprando... Sabe... Aquele monte de documento... De vacinação... De febre afetosa de transporte... Não sei o que... Como é que isso chega... Sabe... Tipo... Está num saquinho... Está num envelope... Está num envelope bonito... Com uma etiqueta... Sabe... Essas coisas fazem diferença... Sabe... Tipo... O que você... Passa para frente... Sabe... Recentemente... Eu tive um caso... Que não muito bom em infoproduto... Que... É... Sabe quando você tem até pudor de falar com a pessoa que você conhece... De uma colega nossa... Enfim... Que estava vendendo um produto... Aí estava vendendo um produto de ticket maior... Que é novo para ela... É... E aí eu tenho uma amiga que é da área... Eu falei... Cara... Você tem que fazer... Porque ela é super referência... Eu conheço ela... Vai melhorar muito... Você... Não sei o que... E aí ela achou caro... Aquela coisa... Não conhecia... E só porque eu falei... Sabe... Não sei o que... Não é isso... Não é um terrário... Mas aí ela tem um outro produto... Mais barato... Assim... Tipo... Mais varejo... Sabe... Ela falou... Vou comprar esse para eu conhecer ela... Já que custa mais barato... Para mim não vai fazer diferença o barato... É a primeira de eu conhecer... E ela falou... Cara... Não dá... Porque assim... É uma reunião de Zoom gravada... Não interessa quanto que eu paguei... Sim... Como é que uma pessoa que se qualifica como essa... Me entrega isso... Sabe... Tipo... Então às vezes... Que é isso né... Tipo... No infoproduto... Quer dizer... Você tem muitas camadas para chegar nesse lugar... Sabe... Tipo... Igual a gente falou agora da vaca... Como é que essa documentação chega para o cara que comprou... Sabe... Como é que são esses telefones... É um Zap doido... Sabe... No meio da noite... Entendeu... Tipo... E às vezes é isso... Eu acho que o maior desafio é... Qual é o detalhe que você vai implementar... Que você vai achar que fez diferença... E você vai saber daqui a pouco que fez diferença... Porque é um detalhe... Às vezes a gente fala... Ah... Mas os detalhes... E o macro... Não... Esquece o macro... Agora é no micro... Qual é a célula do seu corpo... Cara... Você quer ver uma coisa... Um câncer começa com uma célula... Sim... Então qual é a célula do seu negócio... Que vai causar uma reverberação boa em todas as outras células... Entendeu... E às vezes é isso... É o jeito que você escreve um negócio... É o tamanho da fonte no e-mail... Sabe... Tipo... Que te mostra de um jeito diferente... Te apresenta de um jeito diferente... Né... Tipo... Qual é a foto de divulgação que você usa... Para alguma coisa... Sabe... Seja a foto de um boi... A foto de um milho... A foto de um não sei o que... Não interessa o que é... Sabe... A sua foto... Que vem na assinatura do e-mail... Que foto é essa... Como que as pessoas te veem no final das contas... Sabe... Porque são... Esses pequenos detalhes... Né... Que te levam para... Para a pessoa te enxergar de um jeito diferente... Sabe... Maravilhoso... Adorei... Vou fazer esse desafio... Tá fácil... Tá fácil... É... Tá simples... Contrata o maquiador de uma agência... E... Para a gente encerrar aqui... Jota... Qual que é a mensagem que você deixa... Qual que é o recado que você quer deixar para o mundo... Don't worry... Be happy... Tá tudo certo... Tá tudo sempre certo... Até quando tá errado... Eu costumo falar uma coisa para a Carol... Muito engraçada... Ela briga comigo que eu não uso GPS... Eu uso pouco GPS... Se eu sei o lugar onde eu tô indo... Ah... Que legal... Eu não ligo o Waze... Só porque tem que ligar o Waze... Que é mainstream ligar o Waze... Não... Se eu sei onde eu tô indo... Eu vou do jeito que eu... Mas e o trânsito... Eu falo... Cara... Vai ter trânsito de todo jeito... Sabe... Tipo... Então... E é um jeito... Sabe... E é muito engraçado... Porque aí às vezes eu erro o caminho... E aí quando eu erro o caminho... Para ficar melhor ainda... Ela pode ligar com você... Quando eu erro o caminho... Ela fala... Você errou de novo... Não sei o que... Aí a gente chega no lugar... Aí quando chega... Normalmente eu falo para ela assim... Tá vendo... Mesmo quando eu erro... Eu acerto... Porque é sobre isso... Você chegou no lugar... Eu cheguei no lugar... Então eu acertei... A gente vinha aqui... Chegou aqui... É... Então eu acho que assim... Cara... Tá tudo certo... E é louco... Porque como eu já fui empresário de outras empresas... Eu já tive quatro empresas... Algumas eu fechei... E algumas fecharam... Sabe... Fecharam... Quebrou... É... Quebrou... Tchau... É isso... Sabe... Não dá para continuar... Não chegou a quebrar... Quebrar... Tava num caminho sem volta... E era melhor fechar... Sabe... E outros eu fechei só porque eu quis mesmo... Então assim... É... Cara... Quando... E tá tudo certo... Não precisa sofrer... Né... Quem fala muito sobre isso é o Facundo Guerra... Né... Que trabalha com bar... Ele é o cara que fez o Bar dos Arcos... Não sei o que... Então o Facundo fala muito sobre isso... Fala... Cara... Se eu for sofrer por cada empreendimento que eu fechei... É... Eu vou viver de luto... Sabe... Eu não vou abrir o próximo... Sabe... Entender que deu ruim... E consertar o curso... E tomara que... Ainda esteja em tempo de consertar... Né... Assim... Mas mesmo se não estiver em tempo... Reconhecer que não tá no tempo... E é melhor... Tipo... Encerrar agora... Abortar a missão... Do que continuar numa tentativa... Que também é importante isso... Né... Então... Por isso que eu falo... Cara... Tipo... Don't worry... Sabe... Tipo... Shit happens... Sabe... Assim... Tipo... É normal... Todo mundo faz cocô... No final do dia... Ou no começo... Sabe... Muito bom... Jota... Maravilhoso a nossa conversa... Que legal... Tanta coisa boa... Aprendi tanta coisa... Relembrei tanta coisa importante... Essa... Essa aula que você deu sobre branding... Foi incrível... 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 Também... Ai... Que bom... Além de tanta coisa que a gente conversou... Muito obrigado por ter vindo no Mande Arena... Prazer ter você aqui... Obrigado Miguel... É uma honra estar aqui... Tipo... Você é um cara que eu admiro pra caramba... Você sabe disso... É... Cada voz sua ali na... De expressão no grupo... Que a gente participa juntos... Faz bastante diferença... Assim... É uma empatia gratuita que a gente tem... Com certeza... Sei que você é um desses caras grandes do marketing... Pra mim é uma honra... Quando você me convidou pra estar aqui... Dividindo um pouquinho de conhecimento... Então conta comigo sempre... Obrigado... Até já... Tchau... 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 Tchau...